Pó de Porco de número 7, começando mais uma vez eu aqui, Gabriel Amorim. Bom dia, boa noite, boa tarde, meu parceiro Kim. Hoje um dia especial, vamos falar bastante, resenhar sobre Palmeiras aí. Tranquilo, amigo? Tranquilo mais ou menos, porque daqui a algumas horas a gente tem o maior choque rei da história desse clássico, que vai ser o jogo valendo mais, que tem mais para o jogo, que é a fase mais aguda da Libertadores que a gente se encontra. Mas vamos lá, a gente vai ter uma entrevista super legal hoje para dar uma relaxada pré-jogo. Exato. Nada melhor do que uma resenha sobre Palmeiras para relaxar e não pensar muito na partida. E hoje estamos recebendo um dos convidados mais ilustres aqui na história recente do Pó de Porco. É um cara que, dá para falar que na vida dele ele tem duas paixões, né? Dividiu duas paixões, o jornalismo e o Palmeiras. E a paixão pelos dois é tão grande que eu acho que ele decidiu abandonar um para seguir o outro, que é ser palmeirense de verdade, porque sendo jornalista esportivo não dava para carregar essa paixão de peito aberto. Ele seguiu por uma outra vertente do jornalismo. Hoje faz um jornalismo muito bem feito, muito importante, diga-se por sinal. E também consegue declarar sua paixão por Palmeiras, inclusive sendo conselheiro do clube. Então, queria agradecer muito uma das maiores vozes, um dos maiores âncoras do Brasil, da TV brasileira. Uma das maiores audiências. Muito prazer por receber, aceitar nosso convite. Reinaldo Gotino, grande palmeirense. Tudo bem, Gotino? Tudo bem. Poxa, Gabriel, Kim, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, para a gente falar de Palmeiras, para a gente trocar uma ideia, bater um papo aí. E vamos ver, né? Vamos ver o que vocês têm para perguntar aí, para a gente poder conversar. Para mim é uma honra estar aqui com palmeirenses ilustres aí, apaixonados pelo Palmeiras. E acho muito legal essa dinâmica, né? Essa novidade que é o podcast, essa nova ferramenta aí de comunicação que faz muito sucesso. E a gente conversa de tudo, então as pessoas vão poder assistir. Isso aí fica registrado para sempre, né? É um arquivo, né? Muito legal que fica para todos sempre. Exato. Pode por que nasceu com essa intenção de apresentar, para quem não sabe. Eu acho que muita gente já sabe que você é palmeirense, porque você revelou há um bom tempo. Mas esse projeto nasceu também para mostrar para as outras pessoas. Ó, Reinaldo Gotino da Record é palmeirense roxo igual a gente. O seu bem, toda a energia, o André Galvão, para mostrar que a gente divide essa paixão com tantas outras pessoas ilustres. E também pessoas anônimas, porque a torcida do Palmeiras é gigantesca. E para começar eu queria te perguntar como que surgiu a sua paixão pelo Palmeiras, né? Eu sei que é de berço, mas como que foi que você se tornou palmeirense? Então, meu pai italiano me levou a alguns jogos do Palmeiras. Meu pai não era sido frequentador de estádio, até porque a gente morava longe, morava na Zona Leste. Mas assim, meus primos sempre... Para mim era uma grande festa quando a gente ia no jogo do Palmeiras. E eu fui me apaixonando, mas eu peguei um momento muito difícil do Palmeiras. Eu peguei os anos da fila, né? O Palmeiras, eu nasci e o Palmeiras parou de ganhar título. Eu nasci 7 do 7 de 77. O último título do Palmeiras tinha sido de 76. Aí o Palmeiras só vai voltar a ganhar um campeonato em 1993. Então eu fiquei 16 anos na fila. Mas é engraçado, cara. A gente vê a torcida hoje, qualquer coisinha reclamando e tal. Eu vi cada time do Palmeiras. Eu vi time ruim. Eu vi time bom que merecia ganhar e não ganhou por... E time bom que não ganhou perdendo para time Pereba de Corinthians, de São Paulo, que tinham times piores e ganhavam no Palmeiras porque pesava ali na hora a fila. E aí foi crescendo essa paixão. E eu fui curtindo isso. Palmeiras e Corinthians, meu clássico preferido. Meu pai não deixava assistir clássico, só me levava em jogo fácil. E aí eu comecei a ir escondido. Falava que ia na casa de um amigo, pegava o ônibus, era CMTC. Eu com 12 anos, cara. Pegava... Tinha passe na época, um papelzinho assim. Sim. E aí saia ônibus de graça da Estação da Luz e tal. E aí, cara, eu fui curtindo isso. Fui me apaixonando. Fui... Aí o Palmeiras ganhou o título. Eu fui assistir a final em 92. Fui com os amigos da escola no primeiro jogo, Palmeiras e São Paulo. Acho que nós perdemos de 4 a 2. Eu sou ruim de memória, mas acho que a gente perdeu de 4 a 2. O Cafu fez um golaço de voleio assim. Na volta, apedrejaram o ônibus que a gente estava. E todo mundo no chão. Puta experiência. Eu achava massa. Aí no jogo seguinte, eu fui com os meus primos, assisti o jogo. Palmeiras perdeu o título ali. Na hora que a gente está indo embora, trancaram o nosso carro. Um São Paulino trancou o nosso carro. A gente ficou dentro do carro esperando o cara comemorar o título. Mas aí em 93 começou uma nova fase, uma nova era. Aí a gente saiu da fila, ganhou vários títulos. E aí foi mais tranquilo, foi mais fácil. Fui curtindo. Então eu passei minha adolescência sem ver o Palmeiras ser campeão. Sofrendo bullying na escola, né? Dos amigos rivais. Sofrendo muito na escola. Qualquer coisinha, a galera cantava parabéns, né? No estádio a gente viu os adversários, a torcida adversária. Cantando. A gente sofreu bastante. Mas eu acho que no sofrimento a gente consegue ter uma paixão mais sólida, né? Fortifica, né? Fortifica, fortalece. E naquela época, os jogos eram tudo torcida mista, né? Morumbi meio a meio. Torcida mista e clássico na numerada era tudo junto. Nossa, que hoje é... Inimaginável. Não tem como imaginar isso, né? A numerada do Morumbi, você assistia com o corintiano do seu lado. Saiu o gol, aí você... Ai, o caraco também. E não saía briga. Claro que às vezes podia sair, mas era raro, né? Mas tinha bebida alcoólica, tinha torcida mista. Era o futebol raiz. Eu gostava mais, eu curtia mais. Com certeza. É que o povo era muito mais civilizado. Não que hoje não seja mais... Hoje, as organizadas têm uma filosofia, um pensamento muito diferente da organizada daquela época, né? Antes da pandemia, eu arrumei uma confusão ali no Allianz. Eu gritei gol antes. Vixe, isso é uma treta. E o gol não saiu. O cara de trás... O cara reclamar, tudo bem. Falar, porra, não grita gol. O cara quis ficar o jogo todo me atazonando. Ele sabia que você era o Gortino da Record? Não sei, só que eu não fico quieto, né, meu? Aí eu falei, o que que é? Aí já levantei, sentei, subi na cadeira, assim, e tal. Aí o cara deu uma... Deu uma segurada. É alto, né? É. Eu tenho 1,90. Aí o meu filho, calma, pai. Eu falei, porra, eu... Cara, eu pago o ingresso. Né? Eu pago o ingresso. Comprei o ingresso. Eu nem era conselheiro na época. Comprei o ingresso. Tô pagando. Porra, era um gol feito, cara. Pô, tá em gol! O cara errou. Eu acho que era o Borheim ou o Davidson. Nossa! Grande probabilidade. O cara me encheu o saco, pô. Não tem licença, não pode gritar, pô. Eu acho isso muito chato. É, não. Mas, assim, eu... Você criei verdade. Ah, eu não grito porque muitos anos de... Ali perto da mancha, principalmente, é crime. É crime, é crime. Então, você vai aprendendo e aí você não fala mais. Mas eu acho uma baita de uma besteira. Agora, Gotino, eu queria saber como que é o Gotino torcedor, assim. Você disse aqui fora do ar pra gente que tem dias que você nem viu, nem assiste os jogos, porque os jogos acabam muito à noite também, né? Você entra na Record seis e pouco da manhã. Apesar de você só entrar no ar meio-dia, você chega lá bem cedo, né? É. Cara, eu detesto os jogos de nove e meia, dez horas da noite. Eu acho uma afronta pro torcedor, principalmente pra quem tem que trabalhar no dia seguinte. Então, assim, me dificulta assistir os jogos, obviamente, quando o Palmeiras tá numa fase mais... Palmeiras e São Paulo, por exemplo, eu assisto o segundo jogo, mas não assisti o primeiro. Porque, primeiro, que não tava valendo. Não ia decidir. Não ia decidir. Segundo, que eu fico muito nervoso, cara. Fico muito nervoso, depois eu tenho dificuldade pra dormir. Meu filho fica louco. Então, o segundo jogo, tudo bem. Vale classificação, então eu assisto. Mas, assim, eu fico muito tenso, cara. Eu fico muito tenso. Eu sou muito corneta. Sou muito corneta. Turma do Amendoim? Sou muito, 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 muito. Parece alguns que a gente conhece, então. Eu tenho uns pensamentos... 15 milhões que a gente conhece. A torcida do Palmeiras é muito chata. É. E eu faço parte da torcida do Palmeiras. Mas, assim, esses caras treinam. Esses caras vivem isso. Então, eu chego pra trabalhar, eu me preparo pro programa. Então, a minha obrigação é ir lá e tá por dentro do assunto. Fazer um bom programa. E eu vejo, às vezes, jogador... Uma coisa que me incomoda. O cara vai cobrar o lateral. Aquele lateral no campo de defesa. Antes da linha do meio campo. Por que a gente sempre entrega a bola pro adversário? Já reparou isso? Toda vez que você vai cobrar o lateral... Pensa nisso. Toda vez que você vai cobrar o lateral, é na cabeça do cara adversário. Porra, o cara não... Aí, eu falo assim... Porra, você quer ver que ele vai dar essa bola na cabeça do cara? Pumba. Falei, tá vendo? Então, assim... Seu filho deve ficar bravo, né? Não, meu filho não gosta. Meu filho, ele é anticorneta. Meu filho tá tudo lindo e maravilhoso. Não pode falar mal, não pode criticar. Eu e meu pai sou assim. Não que eu não cornete. Mas, cara, eu gosto de ter uma energia positiva. Eu já fui muito corneto, hoje eu mudei. Então, eu tô tentando mudar. Eu sou muito corneta. E eu acho que os caras erram coisas absurdas, assim. E como é o meu time, eu sofro. É igual assistir de pênalti. Quando você vai estar assistindo de outro time, é legal. Quando é o teu, ainda mais nesses últimos tempos. Nossa Senhora. Então, eu sou muito corneta. Eu reclamo demais. Só que eu tô tentando mudar. Ficar com uma energia mais positiva, assim. Porque a gente tá mal acostumado, né, cara? A gente quer ganhar tudo agora. Aí, perde uma coisinha. Você já acha que é um problema. Mas, assim, eu tô tentando mudar. Eu sou torcedor apaixonado, cara. Eu curto. Eu vibro. Cara, eu viajo pra ir assistir Palmeiras. Eu curto. Eu sou sócio do clube. Assim, quando eu casei, meu sonho era morar em frente ao Palmeiras. Eu não tinha grana pra comprar um apartamento em frente ao Palmeiras pra morar. Então, eu fui procurar em vários lugares e tal. Aí, a gente achou. E era um lugar bem distante. Aí, eu falei pra minha esposa. Eu falei, pô, posso dar uma voltinha só pra tentar mais uma vez? Cara, eu tô passando em frente ao Palmeiras e tem um cara colocando uma plaquinha. Aí, eu vou lá e converso com ela. A dona do apartamento colocou a venda e tal. Eu falei, pô, você não pode me mostrar? O cara me mostrou o apartamento. Eu falei, puta, eu não tenho grana pra comprar esse apartamento. Eu falei, pô, ela não pode fazer um parcelar, dividir. Aí, o cara falou, ah, vou mandar a proposta. Mandou a proposta pra ela. Ela aceitou. Aí, o meu primeiro filho nasceu. Eu morava em frente ao Palmeiras. Você conseguia ver o jogo, né? Conseguia ver o jogo. Quando ainda não era coberto. Não era coberto. Era o Parque Antártica. E aí, eu já tava começando na Record. Toda a galera ia. Quando eu jogava Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, tinha no Parque Antártico. O Palmeiras nunca jogou com o Corinthians no Parque Antártico. Por questão de segurança, né? E aí, toda a galera da Record ia. Eu vi o São Paulo eliminar o Palmeiras numa Libertadores lá, 2006. Nossa, a varenda. Aquele gol do Cicinho, o gol espírita do Cicinho. Nossa, essa doeu. E a gente, pô, passava ali na pastelaria brasileira, pegava um monte de salgadinho e tal, levava pra casa, a galera assistia o jogo, virou um point lá. Eu tenho um cara que trabalha comigo até hoje, o Wilson, palmeirense lá na Record, o Wilson Ribas. Uma vez ele me ligou, era Palmeiras Esporte, numa Copa do Brasil. Aí ele me ligou e falou assim, meu, onde você tá? Eu não tô conseguindo ingresso, eu preciso assistir o jogo, cara. Tô aqui na porta. Eu falei, cara, eu tô num aniversário, cara. Tipo, aniversário de 15 anos, aquela coisa. Falei, hoje eu não vou assistir o jogo. Ele falou, como assim, cara? Preciso. Aí ele falou assim, eu falei, tô indo pro aniversário. Ele falou, cara, para em algum lugar, deixa a chave aí pra mim. Aí eu parei e deixei num posto de gasolina. Falei, a chave tá em tal lugar. Aí ele passou lá, pegou a chave. Precidou a chave do apartamento. Ele foi assistir o jogo porque não tinha mais ingresso e tal. Mas é assim. É animal. E você tem uma ligação muito forte com a Itália, né? Eu vi que você torcendo pra Itália na Eurocopa. Não é só pelo Palmeiras, né? Você tem descendente italianos. Como que essa sua ligação já foi pra lá? Deve ter ido com certeza, né? Cara, eu vou direto. Eu vou direto pra Itália. Meu pai nasceu na Itália, veio pra cá em 56 com 16 anos. O meu pai é da região de Nápoles, né? Mas ele gostava muito da Juventus. O meu pai gostava muito da Juventus e do Milan também. Mas ele não tinha um time na Itália. Mas quando ele veio pra cá, contaram pra ele. Falaram, ó, a colônia italiana é Palmeiras. E aí ele se tornou palmeirense assim que ele chegou aqui e passou isso pra gente. E eu sou apaixonado pela Itália. A Itália adora futebol. Vou sempre pra lá. É um lugar maravilhoso. Você mudou o seu sobrenome, né? Pra deixarem um pouco mais, como dizer, artístico. É, porque o meu sobrenome, na verdade, é da Agostino. E ele tem uma... Não tem uma pronúncia muito no rádio. Quando eu comecei no rádio. Então, aí eu coloquei Gotino. Mas a família da Agostino é uma família grande da Itália. Eu tenho família na Argentina, porque quando a família veio da Itália, metade desceu em Buenos Aires, metade desceu em São Paulo. Então, eu tenho muitos familiares... Família Bosco, né? Na Argentina. Eu tenho um primo que jogou no Boca e no River. Mas depois acabou parando de jogar. Porque a Argentina, inclusive, entrou em crise e tal. E ele foi ajudar a família. Ele começou na Platense. Jogava na Platense. Depois ele foi jogar no Boca. Só que ele era torcedor do River. O Lítio. Lítio Bosco. O Lissandro. E aí, ele depois conseguiu uma transferência para o River. Inclusive, ele me contou uma época que... Quando ele veio aqui, ele... Alguns caras que jogavam com ele... Porque ele jogou nas categorias de base até 16, 17 anos e tal. Alguns estão na seleção da Argentina até hoje. Acho que tinha um lateral direito chamado Patrício. que jogou com ele nas categorias de base e tal. Então, tem uma família lá na Argentina. Ainda bem que é do lado do River, né? Eu prefiro. Exato. Boca, não. E qual foi o seu primeiro jogo no estádio? Você lembra? Eu me lembro de um Palmeiras e Ponte Preta. Eu não vou conseguir lembrar para você o ano que foi. Mas era um parque Antártica... Eu acho que tinha umas 35 mil pessoas. Nossa, entupido. Entupido, assim. E o Palmeiras precisava ganhar. Ganhou o jogo. A tropicida saiu fazendo uma festa. Eu gostava muito de ver o Edu Manga jogar. Sim. Foi só o ídolo da infância, né? Jogava com a camisa 10 ali. Era o Careca também. O Careca Bianchesi, né? Sim. Que era um centroavante do Palmeiras. O Palmeiras teve um bom... Era um bom time. O Wagner Bacharel, né? O Wagner Bacharel. O goleiro... Eu peguei Martorelli, Zete. Depois peguei Veloso, que hoje é um amigo meu. Assim, um cara bacaníssimo. Assim, então... Uma pena esse time do Palmeiras não ter ganhado um campeonato. O time de 89, 90 ali, não ter ganhado um campeonato. Porque era um time muito bom. Um time que produzia legal. Tinha o Betinho, que jogava no meio campo. O próprio Dorival Júnior. Sim. Que depois virou treinador. O Toninho Sicilio, né? Acho que jogou... O Toninho Sicilio era muito bom zagueiro. O Toninho Sicilio era um xerifácio, assim. A torcida gostava muito do Toninho Sicilio. Jogava com camiseta 3. Um cara que a gente só trazia aqui. O Toninho, que ele é muito bom papo também. O Toninho Sicilio era muito bom jogador, cara. Assim, gostava muito de assistir. Muito firme, assim. Um cara que a torcida gostava dele. Ele tinha uma identificação com o Palmeiras, assim. Ele ficou bastante tempo jogando no Palmeiras. Até que depois ele virou dirigente do Palmeiras. Hoje ele é treinador, né? Treinador. Mas ele tem uma identificação muito forte com o Palmeiras. Agora, Goutinho, eu queria que você contasse pra gente como foi o seu início de carreira no jornalismo, né? Você começou na rádio. É verdade uma história que você era office boy e só atendia o telefone da rádio de final de semana. E aí, como que foi essa história? Então, eu comecei... Trabalhava de office boy. Meu pai conseguiu um emprego pra mim de office boy no escritório de contabilidade. E o senhor tinha 13 anos. Aí eu fiquei um pouquinho mais velho lá, 14 pra 15. Fui trabalhar num banco, um banco econômico, né? E eu adorava rádio. Eu adorava ouvir jornada esportiva no rádio. Adorava ouvir os programas. E eu ficava ligando pra rádio pros narradores falarem meu nome na hora da transmissão. Eu e um amigo meu, corintiano Helder, que é meu amigo até hoje. Meu contador, inclusive. Ele corintiano roxo e eu palmeirense roxo. E a gente sentava no portão de casa, assim. Naquela época dava pra você sentar na rua, assim. Hoje não dá mais. Você sentava no portão, a gente ficava curradinho ouvindo. Aí eu lembro que a gente ligava na Rádio Globo e aí tinha os narradores, os principais, eram o Osmar Santos e o Oswaldo Maciel. E aí, pô, cara, a gente ficou muito feliz uma vez. Ele pegou e mandou um alô pra gente. A gente ficava maluco, ficava ouvindo. E aí, você vai me lembrar agora que ano foi. Eu acho que foi 89 e 90. Ou 91. 91, acho. O Palmeiras jogando com a Ferroviária de Araraquara. 0 a 0, bola na trave no último instante ali. O Palmeiras não conseguiu vencer. O Palmeiras não vai à final do campeonato. Vai o Novo Horizontino. Eu acho que é 90 ou 91. Eu nasci em 90, então eu sofro pra... E o Bragantino e o Novo Horizontino fazem a final do campeonato. Foi o Bragantino do Luxemburgo. O Bragantino é campeão. Eu não me recordo agora o ano exato, assim. Mas eu ficava... Um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida, que minha mãe me deu, foi um radinho de pilha que eu ficava ouvindo rádio. Eu ouvia a jornada esportiva. Gostava de ouvir um programa de humor que chamava a Turma da Maré Mansa, depois da jornada esportiva. Eu me apaixonei pelo rádio. Aí, um dia, eu estava em casa, chega uma amiga da minha irmã, Magda, e elas estão conversando. Ela falou, pô, estou trabalhando na rádio, na rádio imprensa, lá na Paulista e tal. Aí eu vou lá e falo com ela. Eu falo, você está trabalhando na rádio? Pô, eu queria ir lá de fim de semana. Quer ver como é que é. Eu gosto tanto de rádio. Aí ela falou, pô, vamos lá. Eu vou trabalhar sábado, eu te levo. E eu fui com ela. E aí fiquei ajudando ela. Atendia telefone, dava prêmio e tal. Os ouvintes iam na rádio pegar. Na época, eu tinha CD ainda. O cara me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, isso aqui é apaixonante. Que delícia isso aqui, rádio e tal. Aí ela me arrumou tipo um estágio. Eu ia todo sábado e domingo. Ficava lá das oito da manhã até as sete da noite. E eu ia com o maior prazer. E eu ficava atendendo o telefone e tal. Um dia, o locutor faltou. E tinha que ler um texto. Era obrigatório, um testemunhal e tal. Aí o Evair, que era o operador de áudio. Não, não, Evair. É. Ótimo coincidência. E aí ele falou, pô, tem que ler e tal. Você não quer ler? Eu peguei, entrei e li. Fiz o texto e tal. Gravei numa fitinha cassete. A molecada aí não vai nem saber o que é uma fita cassete. Gravei. Cheguei em casa, botei pra todo mundo ouvir e tal. Quando, no dia seguinte, o dono da rádio ligou. Ela falou, o que aconteceu? O que você entrou no ar e tal? Eu falei, não tinha ninguém. Peguei, entrei e fiz. O cara falou, eu gosto de gente assim. O que você faz? Eu falei, só office boy. Ele falou, sai lá do trampo e você vai trabalhar comigo. Agora eu quero você aí na rádio. Cara, é. Aí o cara me contratou. Eu saí do banco, trabalhava no Banco Econômico. Saí, fui trabalhar na rádio. Em pouco tempo, aí eu fui fazer um curso no Senac. Eu era menor. Eu já estava aí com 15 para 16 anos. Fiz um curso no Senac. E fui trabalhar na rádio de locutor. E aí eu falei, quando eu me formar, eu quero ir trabalhar na rádio imprensa, né? E quando eu me formar, eu quero ir trabalhar na CBN. Me formei e fui lá na CBN procurar emprego. Tinha uma vaga, comecei a trabalhar na CBN. E aí eu vivi uma das maiores experiências da minha vida. O Osmar Santos sofreu um acidente anos antes e tal. Mas ele ainda era funcionário da rádio. E ele ia à rádio. Aí teve a primeira festa de fim de ano lá na CBN. Eu já estava trabalhando lá como âncora. E vou encontrar o Osmar Santos pela primeira vez. Pô, cheguei nele e falei, Osmar, tudo bem? Eu sou o Gotino. Apresento o CBN em primeiras notícias. Aí ele olhou para mim. Gotino. Bom. Aí eu falei, Osmar, sou seu fã, cara. Eu me apaixonei por isso aqui e por sua causa, cara. Eu adorava te ouvir e tal. Aí ele falou assim, eu sou o seu fã. Eu gosto de ouvir CBN. Primeiras notícias. Ele falava com um pouquinho de dificuldade assim. Porra, na hora... A galera falou... Pô, tá passando mal. Aí eu comecei a chorar assim de emoção. Aí o Osmar virou um grande amigo. A gente se encontra sempre. Vai nos meus aniversários. Encontro ele sempre. Ele já foi almoçar comigo lá na Record. Me liga, às vezes, só para dar um boa noite. Ele liga e fala, Record. Osmar que é pai dos carolices, né? Irmão. Irmão. Irmão dos carolices. É uma família. Odinei, Edson. Uma família de grandes narradores. Todos eles são ótimos. São maravilhosos. Eles, assim... O Osmar... O Osmar era o rei do... Da criatividade. Ele que inventou o animal, né? O animal. Animal, garotinho. Animal. Aí a bola batia na trave. Ele tinha um jargão para cada jogada. A bola batia na trave. Ele, bambiou, mas não caiu. O cara perdia um gol. Ele, não. Mil vezes, não. Então, um cara incrível. Maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar na CBN. E aí eu trabalhava só de manhã. Ficava com a tarde livre. Aí consegui trabalhar na Gazeta. Fui fazer esporte. Sim. Na Gazeta. E aí eu fui fazer futebol. E aí, cara, Deus me abençoa demais. Porque eu fui cobrir férias de um jornalista lá. Silvio Montenegro, meu amigo até hoje. Ele saiu de férias. Eu fui cobrir as férias dele. Cara, na primeira semana que eu fui trabalhar, eu emplaquei, tipo, três matérias, tipo Globo Repórter, assim, sabe? Aquela coisa, matéria especial. Tá. E aí os caras tiveram que arrumar uma vaga para me contratar. Primeira matéria. Filipão, na Libertadores contra o Corinthians. gravam ele no vestiário. Em 99 ou 2000? 2000, 2000. Foi 2000, segundo jogo. O segundo jogo. Foi entre os... Isso, o segundo jogo de 2000, exatamente. Nossa, que jogo, hein? Não, cara, acho que é 99. Ah, agora não... É que teve 99 e 2000. Era o Filipão nas duas. Nós ganhamos nas duas. Ganhamos nas duas. Sabe por que é 2000? Porque o Palmeiras perde o primeiro jogo para o Corinthians no último lance. E aí o Filipão dá uma bronca absurda nos caras. É 2000 porque eu fiz um documentário desse jogo. Eu tenho certeza que é 2000. Que ele fala que tem que ter raiva de só poe de Corinthians. Isso, isso. Essa gravação fui eu que fiz. Exato. Tô louco. A gente ia te perguntar isso aqui. Essa gravação fui eu que fiz. Foi o maior de furo jornalístico esportivo que eu sou o maior. Eu falei para vocês no começo. Eu sou péssimo de data, assim, em guarda-ano. Eu vou confundir aqui. Mas assim, cara, eram os meus primeiros dias. Isso virou até bandeira. Tem bandeira do Filipão. Tem que ter raiva. A Globo pede esse material para a Gazeta para exibir no Globo Esporte. Eu tinha acabado de chegar há dois, três dias que eu estava trabalhando. Caralho. E aí eu cheguei lá e falei, tem uma bomba aqui. Eu queria ter a oportunidade de perguntar ao Filipão. Não tive essa oportunidade ainda. Eu acredito que ele sabia que nós estávamos lá. Sim. Porque a imprensa não podia entrar na parte... Não podia entrar naquela área sem autorização. Só depois que os jogadores entravam no campo que a gente entrava, os setoristas entravam. Então eu acredito que ele precisava de... É tudo pensado. Ele precisava de criar um... Porque o Corinthians tinha um time melhor. Sim. O Corinthians tinha um time melhor na época. Mas ele precisava criar um factóide. Ele precisava dar uma agitada. E ele mudou o foco do jogo. Porque todo mundo só falava nisso. E aí o Palmeiras entrou mordendo, mordendo, nervoso, e conseguiu a classificação. Foi esse dia aqui, ó. Galeano. É isso. Galeano, aquele gol que... Ele ligou no segundo palco ali, né? E aí, naquela semana, eu estou na redação, toca o telefone, eu atendo. É uma menina fazendo uma denúncia contra o Palmeiras. Uma menina liga e fala assim, meu namorado joga no Palmeiras. E eles estão... Ah, eu ia perguntar isso também. O cara salvou o Wagner Love de passar fome na base. Exato. Você sabe dessa história? Eu pesquisei, eu descobri. Se eu soubesse que ele ia nos trair, era melhor ter deixado ele passando fome, né? É, Galeano. E tinha o Diego Souza com ele também. Sim, sim. Não esse que está no Grêmio, não o outro. Era aquele time de 2003 da final da Copa. Era ele, Deola. Isso. Os caras foram campeões da Copa... Campeões Brasileiros Série B. Sim, sim. Lúcio. Isso. E aí, o que acontece? Nessa mesma semana, estou começando a trabalhar, já emplaquei essa. Aí eu vou em placo uma matéria do... Aí a menina faz uma denúncia e eu marco com ela lá no Parque da Água Branca. Vou conversar e vai o namorado dela, que é jogador, o cara fala, olha, a gente não está fazendo todas as refeições, a situação não está legal, tal, tal, tal. Aí eu falo, pô, isso é uma matéria. Aí eu não tinha câmera escondida, nada. Eu vou seis da manhã com a câmera grande, com o cinegrafista, e a gente vai lá mostrar a situação da Casa Palmeiras. E aí, cara, mesa redonda, domingo, seis pontos e audiência. O programa era muito assistido. Era a Valor em Chico Lang. O programa era muito assistido, tal. Denúncia, tal, matéria entra. Pô, eu placaquei duas matérias naquela semana. Aí, uma bomba. Na segunda-feira, o Palmeiras faz uma reunião, a oposição começa a cobrar os caras que estavam no comando. Um estafar, né? E aí os caras falam, isso não pode, isso é uma vergonha, a molecada não está fazendo todas as refeições, como assim, que não sei o quê, pá, pá, pá. E aí eles alugam alguns apartamentos na região, né? E alguns jogadores, inclusive, mais velhos tinham os apartamentos, alugaram para os jogadores. Todos eles foram viver em situações bem melhores. Melhorou. A sua reportagem fez a situação da base do Palmeiras melhorar, né? Melhorou, melhorou dessa molecada toda, melhorou a vida deles. E aí a gente pôde emplacar essa reportagem. Aí, na semana seguinte, eu estou fazendo uma matéria no São Paulo, o jogo era São Paulo e Cristiúma. O São Paulo vai... Era um jogo quarta-feira à noite. Tipo, tinha 10 mil pessoas no Morumbi. Como é que tem cambista num jogo São Paulo e Cristiúma? Puta frio em São Paulo, como é que tem cambista? Esquema. Aí eu estou subindo assim, o cara vem me oferecer e tal, aí não tinha câmera escondida, nada, aí eu aviso o meu cinegrafista, o cinegrafista vai para o outro lado da rua, eu estou com o microfone escondido na jaqueta porque estava frio. Aí eu desvendo um puta esquema de venda de ingresso. Outra matéria. Aí a Gazeta me contratou, falou, porra, contrato o cara. Não tem como não contratar, né? Aí eu fiquei cinco anos trabalhando na Gazeta, um lugar maravilhoso. Esse esquema de ingresso no jogo de São Paulo era o seguinte, o São Paulo tinha um time com muitos jogadores que eles contrataram de vários lugares diferentes e montaram um novo time. Então a molecada não tinha, esses caras não tinham família em São Paulo. E eles recebiam uma cota de ingresso todo jogo. Então vamos supor, nós somos jogadores do São Paulo. Tá. Dez ingressos, dez ingressos, dez ingressos. Você não tem família aqui, você vai dar para quem o ingresso? Aí tinha um cara lá que trazia perfume, trazia... O mambeiro lá. É, trazia tênis. O boleiro adora esses caras. Os boleiros adoram. Aí o que aconteceu? O cara, ele pegava dez, 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 e o cara tinha cem ingressos. Só que o ingresso era na cadeira cativa, onde você sentava junto com os jogadores que não iam atuar. Tá. Então era um lugar privilegiado. Sim. Então você vai comprar uma arquibancada no Morumbi, lá em cima, um puta frio, você vai pagar, vamos supor hoje, vai, você vai pagar setenta reais no ingresso, o cara te vendia cinquenta na cadeira cativa, coberta. Só que o cara vendia cem ingressos, assim o cara levantava um dinheiro. Uma puta denúncia. Tanto é que depois cortaram os ingressos dos jogadores. Então a gente fez essa denúncia e emplaquei três matérias em uma semana e a gente acabou sendo contratado e fiquei um tempo trabalhando na Gazeta, uma casa muito legal. Só que lá eu não, ninguém sabia que eu era palmeirense. Exato. Como que era para você dividir essa paixão ali com a imparcialidade de ser um repórter esportivo? Foi tranquilo? Se eles soubessem que eu era palmeirense, eu podia estar morto. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês me ajudam com um ano aqui. Corinthians e Grêmio. Grêmio. Campeão da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil. 2002 ou 2003? É, é por aí. Chego para trabalhar domingo, Rogério Baruro era o diretor da Gazeta. Grêmio do Tite. Grêmio do Tite. Marcelinho Paraíba. Primeiro título do Tite, exatamente. Miller jogava no Corinthians. E aí eu chego para trabalhar domingo, a final. E aí o Rogério Baruro, que era o meu diretor lá, ele chegou e falou assim, vamos falar uma matéria diferente, eu queria que você acompanhasse os gaúchos, que eu estou achando que vai dar Grêmio. Eu falei, impossível dar Grêmio, meu irmão. Impossível dar Grêmio. O Corinthians vai jantar esse time, o Corinthians estava voando. O time do Corinthians era muito bom nessa época. Aí ele falou, não, vai dar Grêmio, cara. Vamos fazer uma matéria na torcida do Grêmio. Na sexta-feira, eu fui fazer venda de ingresso, ingresso esgotado, Parque São Jorge bombando. Eu estou fazendo matéria, ingressos esgotados aqui e tal, no Parque São Jorge e tal, torcida do Corinthians e tal. Aí eu pego e falo assim, até aqui um torcedor, o que é isso aqui? Tava uma tatuagem, o cara falou, é, tava uma tatuagem, o cara tirou a camiseta. Gavião nas costas do cara, assim mostramos e tal, é link, né, ao vivo, na Gazeta Esportiva e tal. Ô, e aí, pô, olha a tatuagem do cara e tal, que não sei o quê, pá, é Corinthians, é Corinthians e Grêmio, pá, vai embora. E fui embora pra casa. Fiz amizade com o cara lá, um cabeludo, grandão, assim, ficaram uma gente boa e tal. Fiquei trocando ideia com o cara ele lá depois e beleza, vou pra casa. Domingo, chega o meu chefe e fala, ó, você vai fazer a torcida do Grêmio. Falei, beleza, vamos embora. Porra, o Grêmio deu uma aula. O Grêmio passou o trator em cima do Corinthians, se eu não me engano, foi 4x2 o jogo, se eu não me engano. E o Corinthians não viu a cor da bola, Tite deu um nó, aí eu fiquei na torcida do Grêmio tomando chimarrão com os caras, fazendo matéria e tal, a hora que eu tô saindo, a torcida do Corinthians me cerca. Aí, paga pau de gaúcho, vai morrer, os caras nervosos e tal, que não sei o quê. Teve um cara, eu me lembro até hoje, a numerada, eram uns bancos de madeira, assim, não sei como é que tá hoje no Morumbi, mas o cara quebrou com o pé, tirou um pedaço de madeira assim, jogou, pegou aqui na minha barriga, meu cinegrafista já falando, puta, nós vamos morrer, vou morrer, né, meu? E os caras nem sabiam que eu era bomerense. Sim, sim. Cara, quando os caras resolvem dar um pau na gente, o cara que eu entrevistei na sexta-feira, o cabeludo. Cabeludo. Tatuado. Tatuado com a gavioura nas costas. O cara chega e fala assim, ô, o cara é brother nosso, o cara é corintiano, velho. Ai, caralho. Não vai bater no cara, não. Aí eles entrou na frente, assim, a galera respeitava o cara, deixaram a gente ir embora, o cara escoltou a gente até a saídinha ali pra imprensa. O cara tinha moral lá. Nossa. Salvou. Nossa. Os caras estavam num apetite, cara. E a gente fez uma matéria bem legal, porque a única equipe de televisão que ficou acompanhando pelo olhar dos gaúchos, né? Sim. Foi muito legal. E aí, se os caras soubessem que eu era palmeirense, eu tava frito. Nossa. E qual foi o evento esportivo que você cobriu, que foi mais marcante pra você? Cara, eu cobri vários eventos legais, né? Já fiz Olimpíada, Paralimpíada, fui pra Atenas. Olha, a Paralimpíada em Atenas 2004 foi a maior experiência de vida, assim, no meu trabalho que eu vivi. Foi uma coisa maravilhosa. Eu fui pela Gazeta. Fiz Fórmula 1 pela CBN também, foi muito legal. E pra quem não sabe, a delegação Paralímpica do Brasil é muito forte. Muito forte. É muito mais forte do que a... Exatamente. Do que a... Exatamente. Vai começar, né? Mas tá dando uns rolos lá, né? Que eles não tão deixando o pessoal da delegação da Paralímpica treinar por causa do corona. Mas, enfim... O Brasil é muito forte. Muito forte. Principalmente natação, atletismo. Futebol de cego. Futebol. O Brasil vai bem. Porque eu vivi uma experiência muito legal lá em Atenas. Pô, se você quiser que eu conte pra você essa experiência, é uma das coisas... Por favor. Uma das coisas mais incríveis. Quando eu fui... Quando eu vou pra Paralimpíada em Atenas, eu fui convidado pelo Comitê Paralímpico. O que os caras fizeram? A Globo tinha o direito de transmissão, mas... E eles não cobrem tudo, né? Dão flashes. E eles queriam uma divulgação maior. Tinha um patrocínio legal, que era o patrocínio da Caixa e tal. Aí, a assessora de imprensa me liga e fala... Olha, o Gotinho, a gente está... Acompanho o seu trabalho aí na Gazeta e tal. A gente está convidando de algumas emissoras pra participar. Você não está afim? Falei... Pô, estou afim. Fui lá e levei pra minha chefe, pra Fátima. E ela falou... Pô, vambora, meu. Não vai gastar nada. Tá. Vamos nessa. Aí, o que eles fizeram? Eles levaram um repórter de cada emissora. Legal. Então, tinha um repórter da Gazeta, um repórter da Band, um repórter da RedeTV. O repórter da RedeTV era o Vanucci. Alô, você! Sim. Faleceu recentemente. Tinha um cara numa TV de São José dos Campos, tinha um cara da Bahia e tal. Porra, aí eu fui lá pra cobrir a Paralimpíada. Chegamos em Atenas, na Grécia. Eu tinha que fazer um boletim. Eu tinha cinco minutos pra gerar o meu boletim. Então, o meu dia de trabalho era... Eu tinha cinco minutos. Então, eu fazia meu texto. Fazia resumão lá. Fazia resumão do dia. Resumão. Medalha. E o cara fala assim, atenção, sinal, gazeta agora, quatro da tarde, vamos lá. Aí eu... Olá, amigos do Gazeta Esportiva, tô aqui pra falar da Paralimpíada. O Brasil ganhou hoje tantas medalhas, que não sei o que, fulano, ciclano, beltrano, tal, tal, tal. Porra, aí a gente já começa a fazer amizade com a galera. Aí o Chico fala assim, gente, eu tô aqui e eu quero fazer futebol também. Só que eu não tenho câmera. Se alguém tiver uma câmera disponível aí, puder me ajudar, eu quero ir fazer o jogo do Olympiacos, que vai ter a estreia do Rivaldo. Sim. E lá joga o Giovanni. Sim. Pô, aí um cara pega e fala, ô, eu tenho uma câmera, falo inglês, posso estar com você nessa aí. Vambora. Alexandre Silvestre. Eu sei se você é figuraço. Figuraço. Aí, o que aconteceu? Esse cara pega, pô, a gente entra no trem, a gente tá indo pro estádio Karaiskaki lá fazer o jogo Olympiacos e Kalité, é Olympiacos, né? Mas lá os caras falam Olympiacos. Olympiacos. Aí a gente vai lá no estádio. E o Rivaldo chegou como se fosse o Deus lá, né? Isso. Salvador da Praça. A gente tem quatro, pô, dois anos depois do Penta. Do Penta, sim, exatamente. Ele tava no Cruzeiro e foi pro Olympiacos, não foi? É, aí você me pegou. Sim, ele tava no Cruzeiro e foi pro Olympiacos. E aí, ele estreia lá e o Alexandre Silvestre vai comigo pra me ajudar. No meio do coiso, ele te saca uma carta que o Tata Muniz fez pra ele, que eles trabalhavam juntos. Falando, dona, a vida é como um trem e tal, e você tem que parar nas estações certas. Pô, é um negócio legal pra caramba. Pô, ele leu a carta assim, pô, a gente falou, pô, fizemos uma puta amizade e tal, o cara é gente boa. E ficamos super amigos e lá a gente andava tudo junto. Eu era solteiro, ele também tinha pra balada e tal. Pô, conhecia a Olga e tudo. Pô, vai pra caramba pra caramba. Então, a gente curtiu pra caramba lá. E aí, fiz o rival da estreia dele, o Olympiacos ganhou de 1 a 0. Quem tava dando show naquela época era o Giovanni, que era considerado o mago, o mágico lá do time. Giovanni do Santos, né? O Giovanni que era do Santos. Messias. Messias. E aí, o que que acontece? Muito louco, porque eu vou pra lá, trabalho e tal, e o trabalho foi muito bacana. Fiz as matérias, mandamos, geramos pro... Levei pro aeroporto, consegui uma pessoa que tava voltando, dar o... Olimpíada, pra trazer a fitinha. Aí, alguém da Gazeta pegou no aeroporto, fizeram a matéria... Nossa, olha como é que era. Hoje em dia não existe, hoje é tudo na nuvem, né? É isso. Fizeram uma puta matéria especial pro Mesa Redonda. A galera curtiu pra caramba. Quando eu volto, semanas depois, pinto o convite da Record. E eu vou sair da Gazeta. E aí, eu falo pra Fátima, Fátima, é o seguinte, eu tô saindo, vou pra Record e tal, você vai contratar alguém pro meu lugar, não vai? Ela falou, vou. Eu falei assim, se você quiser contratar um cara legal, contrata Alexandre Silvestre. Ah, o Silvestre entrou na Gazeta por causa de você? Eu falei, esse cara... Ele tá lá até hoje, cara. Então, eu falei, esse cara é um cara muito bacana, me ajudou demais, sem nenhum interesse. O cara nunca ia imaginar que eu ia poder... Aí, ela falou, é mesmo, então, eu preciso saber se o cara é bom, eu preciso ver, dar uma olhada. Eu falei, pô, ele dá uma olhada, mas esse cara é uma puta figura, ele é bom. E ele é a cara da Gazeta. Aí, eu saio e ela tá ali, tem a liberdade pra contratar quem ela quer. Aí, ela chama ele pra bater um papo, eles curtem ele e ele entra na Gazeta. Esse cara nos treinos do Palmeiras, lá quando eu cobri ele, era... A resenha da imprensa era com ele. É, ele é um figura. É, muito figura. Então, a gente teve essa experiência muito legal, assim, um cara muito bacana, porque eu falei, pô, esse cara me ajudou muito, né? Porque eu fui fazer matéria com o Rivaldo, eu fiz matéria com o Giovanni. A gente foi capa de um jornal esportivo, lá tem um negócio muito interessante. Lá tem os jornalistas que cobrem o Olympiacos, tem os jornalistas que cobrem o Panathinaikos. Então, e aí, quando a gente fez a matéria no Carais Kaki, lá que é o estádio, tinha um cara que falava português, que virou amigo nosso, Costas. Viu até para o Brasil uma época, Costas de Alitaques, fez uma matéria, meteu a gente na capa. Viraram notícia ainda. É, porque o Brasil... É, o Brasil cobrindo o André de Rivaldo. Foi legal. Muito legal. Agora, Gotino, você largou o jornalismo esportivo muito por não estar mais conseguindo administrar essa paixão pelo Palmeiras ou foi porque você não queria mais mesmo? E aí você quis ir para esse jornalismo mais policial, investigativo, enfim. Não, então, eu saí do jornalismo esportivo porque eu cansei. Eu cansei muito. Cara, é um saco você trabalhar, tem que bater palma para jornalista esportivo. Pô, você trabalhar quarta-noite, quinta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite, e olha que na minha época o futebol era quarta, quinta, sábado e domingo. Hoje tem todo dia. Exato. Terça por causa de uma emissora. Segunda também. Segunda por causa da outra. E eles colocam esses jogos tarde, porra, você ia fazer um jogo de Santos, dez da noite, e na Gazeta você faz o ambiente, narra o jogo, porque já para facilitar a edição dos melhores momentos, e faz o vestiário. Faz pré-jogo e pós, né? Pré, durante e o pós. Aí você saia da Vila Belmiro uma e meia da manhã. Acontece isso muito lá no Ananias Park, acontecia comigo, você sai do jogo, vai para a zona mista, você tem que esperar o jogador sair. Aí os caras tomam um banho e demoram, né? Às vezes tem prevenção do técnico depois do jogo. Isso. E aí, às vezes, o jogador nem passa na zona mista. Eu acho uma falta de respeito com a imprensa, cara. E vira e mexe tem uma confusão, vira e mexe tem um problema. É, tem doping, os jogadores demoram anos para sair. Isso que é seu polo, imagina em Santos, que tem que voltar ainda. Exato. Aí eu cansei, aí eu cansei. Aí deu para mim, aí eu falei, eu estava namorando com a minha esposa, né? Falei para ela, se pintar uma proposta aí, deu alguma coisa, eu vou sair fora. E aí pintou a proposta da Record, onde eu fui fazer jornalismo. E aí quando você falou, eu sou palmeirense para todo mundo. Então, você sabe que eu revelei a um torcedor do Palmeiras que eu era palmeirense, na final Palmeiras e Botafogo da Série B. Em 2003. O Palmeiras deu uma goleada no Botafogo, acho que era a última rodada, isso, 4x1. Cara, você trabalhar na Gazeta, você corre alguns riscos, porque a torcida saia xingando o Chico Lang, né? Sim, Chico Lang, via... E aí, cara, porra, você está com o microfone da Gazeta e tal. Aí teve um cara, eu estou esperando abrir o portão embaixo, o jardim suspenso ali, a torcida em cima. Aí os caras estão lá, o Palmeiras já estava ganhando o jogo, já era campeão e tal. Aí um cara fica me xingando e eu esperando para entrar. Você não pega um bom lugar ali e você dando. Aí o cara me xingando, o cara me xingando e tal. O cara do torcida do Palmeiras, torcida uniformizada. É, Goti... É, da puta, Goti... É, o cara é corintiano. Eu falei, o que você quer? Ele falou, eu quero ir aí, tinha cheiro de porrada. Eu falei, vem, mano. O cara veio, era que ele desceu o primeiro jogo de escada. Quando ele desceu, o segundo eu dei. Nossa. O cara estava com um brinquinho assim, cara. Caiu assim, começou a sangrar e tal. Sério? Que isso? Aí o cara veio para cima, dei outra. Aí a galera veio para cima, eu falei assim, ó, só vou falar um negócio, hein. Vem um de cada vez, mas vocês estão apanhando num palmeirense. Quando eu falei isso, um cara está lá, o cara falou, o cara é palmeirense, mano, você é louco. Aí foi segurar o cara. Nossa. Porque o cara achou, o cara veio para cima. Porque o cara acha que você trabalha... O Goti não é brincadeira não, é linha de frente, hein, mano. Vai. O cara falou, se você trabalha na Gazeta, você só tem curitiano. O cara achou, o cara... Eu falei para o cara, eu falei, o que você quer? Ele falou assim, eu quero ir aí, tinha cheiro de porrada. Eu falei, ah, então vem, mano. Estou esperando eu abrir lá. O cara veio e eu dei. Eu já vi brigas em áreas de imprensa, em jogos do Palmeiras, exatamente isso. O cara xingar amigo meu, colega de imprensa amigo meu que é palmeirense, o cara xingar o cara de corintiano, porque isso irrita muito, cara. Para a gente que é palmeirense, cara, o cara pode chamar de qualquer coisa. O cara chamar de corintiano, você fala, mano, não. Estou aqui trabalhando. O que me irritou no cara foi o cara estar com a sede de me bater. Boa, estou trabalhando, cara. E ainda, tinha acabado de ser campeão. Então, aí eu dei nele e falei, ó, você está apanhando um palmeirense. Aí os caras, o cara é palmeirense, espera aí, que não sei o quê. Não, 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 não. Todo mundo deixadinho só apareceu, tal, veio a polícia. Falei, o cara veio para cima e eu dei nele. Aí o cara falou, ah, deu bem dado, tal, não sei o quê. E aí já me colocaram lá para dentro e eu fui fazer o meu trabalho. Terminei ainda o trabalho lá, fiz. Palmeiras foi campeão, tudo certo. Mas, assim, o futebol é muito passional, né, cara? E a galera fala umas coisas. Então, eu sou um cara extremamente de paz, não sou de briga, nada. Mas tem uma hora que se você não faz nada, os caras... Tem que trucar, né? Tem jeito, tem jeito. E você vê algum problema dos jornalistas esportivos que declaram o próprio time ou que escondem o próprio time? Cara, eu acho que é livre, cara. Tem cara que quer falar, fala. Cara que não quer falar, não fala. Eu tenho que respeitar os desejos de cada um. Hoje em dia, em rede social, vou te falar, você apanha de qualquer jeito. Porque eu revelei, apanho. Tem palmeirense que me odeia, tem palmeirense que acha que eu não sou palmeirense porque eu critico, porque eu sou imparcial em certos momentos. Então, assim, cara, hoje eu acho que você apanha de qualquer jeito, sabe? Mas para quem está ali no estádio, igual... Tem muitos amigos que cobrem ali, vai em Taquera, vai... É difícil você falar seu time aí. É difícil, é difícil para você ser um setorista, né? Mas eu, assim, eu acho que tem que ter um respeito. E o torcedor saquei é tipo o Marcão, sabe? O Marcão. O Marcão, se ele vai na torcida do Corinthians, ele apanha? Não. Não vai, ele é respeitado. Ele é querido, ele é respeitado. Entendeu? Assim, eu respeito muito os adversários. Eu respeito demais. Sim. Eu adoro Palmeiras e Corinthians. É meu clássico preferido. O Palmeiras joga com o São Paulo e Libertadores, né, cara? Eu estava com uma sede do Palmeiras arrebentar com o São Paulo e tal. Pô, mas eu estou fazendo um programa e a menina precisa de uma camisa autografada para fazer uma rifa para ela poder fazer uma cirurgia. Isso foi agora, tá? Pô, cara, aí só o Corinthians mandou a camisa para a menina. Entrou a matéria. Quando voltou, falei, ó, vai ter a camisa do Palmeiras aqui porque eu vou providenciar a camisa. Eu falei, eu vou comprar a camisa e eu vou lá, nem que eu tenha que pedir para o jogador para o jogador, para conseguir a camisa. E eu falei, eu vou falar com o César Filho, porque é São Paulino, para conseguir a camisa do São Paulo. Pô, os caras do São Paulo estavam assistindo o programa. Eu acabei de falar, já tinha uma mensagem para o César Filho, falando assim, ó, a camisa está indo aí agora, autografada. Isso é muito legal, cara. Sim, sim. Isso é muito legal. É, como o esporte ajuda a mudar um monte de vida das pessoas. O pai vai rifar a camisa do Corinthians, a camisa do São Paulo, a camisa do Palmeiras, aí vai de escola do Santos. Pô, vai conseguir pagar a cirurgia da menina. Pô, e os caras estavam assistindo, e os caras sabem que eu sou palmeirense. Mas nessa hora não tem rivalidade, não tem essa. Pô, vamos ajudar a menina. A menina, inclusive, nem de São Paulo. Ela está em São Paulo porque só aqui opera. A menina é do Sul. Entendeu? Então, isso é muito legal. Então, você começa a pensar o futebol de uma maneira diferente. Não tem que ter ódio, raiva, porque as pessoas hoje fazem isso. Pô, o futebol é uma delícia. E outra, só é legal se você tiver o rival. Se você não tiver o rival, o teu amigo para você zoar. Ou, pô, eu tenho um grupo aqui que os caras pegam no pé do Palmeiras. E por quê? Porque o Palmeiras está em alta, cara. Porque o Palmeiras é chato também. Quando a gente está em alta, a gente é chato também. Claro, claro. Agora, falando um pouco do atual momento, né? É claro que a gente vai subir esse programa só daqui uma semana. A gente não sabe o que vai acontecer hoje. Tomara que o Palmeiras passe para a sua segunda semifinal de Libertadores consecutiva. Mas eu queria te perguntar, Gotino, como você está vendo o atual momento do Palmeiras? O Palmeiras vem aí de... Nos últimos cinco jogos só venceu um, né? Acabou perdendo para a Fortaleza e Atlético Mineiro. Empatou as duas com o São Paulo, tanto pelo Brasileiro quanto pela Libertadores. A gente vê muitas críticas ao trabalho do Abel. Como que você vê o trabalho do Abel? Vamos lá. Eu quero falar um negócio agora. Vai jogar Palmeiras e São Paulo daqui a pouco. Se eu acertar, você corta isso. Você edita isso. Com certeza. Edita isso e solta isso para o pessoal vir aqui assistir. Só um corte. Para o pessoal assistir, eu não estava muito confiante no Palmeiras contra o São Paulo. Mas ontem eu estive com uma pessoa que demonstrou total confiança. Se o Palmeiras passar, a gente vai ter que acrescentar um vídeo. Aí você chama todo mundo para assistir, porque eu vou revelar o que essa pessoa falou e por que o Palmeiras passou. Boa. Ó. Maravilhoso. Então, se o Palmeiras passar... Vai ser o corte mais... Amanhã. Se o Palmeiras passar, vocês vão... Eu vou contar aqui por que eu passei a acreditar no Palmeiras. E eu acredito muito hoje. Tá. Eu falei para o meu filho. Falei, puta, não sei, cara. Está difícil. O nosso futebol não encaixa. Às vezes eu olho muito isso e gosto de encaixar. Sim, sim. Mas ontem eu conversei com uma pessoa e o cara falou assim... Vai dar. Aí o cara me falou algumas coisas e eu saí de lá falando... Vai dar. Consegue dar o palpite do resultado? Aí já é demais, né? 2x0 Palmeiras hoje. Ixi, ó. Está gravado, hein? Está gravado. Mas assim... Se der 2x0 Palmeiras hoje... Esse vídeo vai viralizar, hein? Esse vídeo vai viralizar. Vamos fazer TikTok... 2x1. 2x0 ou 2x1? 2x0 e... 2... Ó. 17... 5 e 11. 5 e 11. 5 e 11. Terça-feira, dia 17 de agosto. Gotino fala. 2x0 Palmeiras. Agora fala de novo o outro resultado. 2x1. Gotino fala. 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Pronto, temos duas chances agora. E aí depois eu vou mandar um vídeo explicando... Perfeito. O que aconteceu. Por motivo de a gente ter ganhado. Vamos lá. E o Abel? Independente do que vai acontecer hoje. Gosta do trabalho do Portuga. Já gostei mais. Tá. Assim... Eu acredito que o Palmeiras precisa dar uma reciclada no elenco. Esse elenco está fazendo hora extra. Tá. Esse elenco foi maravilhoso e conquistou algo, acho que até a mais do que ele deveria ter conquistado. Certo. Isso mostra que tem jogadores ali valiosíssimos. Desculpa, intrometer. Essa reciclagem envolve o Felipe Melo? Talvez essa reciclagem... Vamos falar depois do Felipe Melo. Perfeito. Porque eu tenho um pensamento sobre o Felipe Melo. Mas eu penso assim, vamos lá. Posso me adiantar de alguns assuntos? Sim, com certeza. Eu acho o Paulo Nobre maravilhoso, importante para o Palmeiras, fundamental para o Palmeiras. O cara recolocou o Palmeiras... No páreo, né? Na linha certa. No rumo. Certo. O Palmeiras corria o risco de atravessar o momento mais difícil. Talvez o que está acontecendo com o Cruzeiro, talvez era para ter acontecido com o Palmeiras 2014. Certo. Inclusive, eu levo o meu filho a assistir um Palmeiras e Atlético Paranaense. O Palmeiras empata com o Atlético Paranaense. E no final do jogo, o meu filho ajoelha. Meu filho tinha sete anos, cara. Ele ajoelhou e falou, obrigado, Deus, que o Palmeiras não caiu e eu não vou ser zoado na escola. Aí eu olhei e falei, o que é que eu estou fazendo com o meu filho? Virou uma religião para ele. A gente estava lá nesse jogo. Foi o meu primeiro jogo no Allianz Parque. Cara, o Valdívia jogou. Amo o Valdívia, adoro o Valdívia. E aí eu falei, cara, o que é que eu estou fazendo? Mas aí o Paulo Nobre foi muito importante. E depois vem o Galiote. E aí eu vou falar para vocês o seguinte. O Galiote assume, e muito do Paulo Nobre tem do Galiote, porque o Galiote é um conhecedor do clube. Foi vice dele, né? Foi vice dele, mas o Galiote é frequentador do clube, joga bola, conhece os caras, tudo. O cara é do clube, o cara conhece o Palmeiras como poucos. Então eu acho que o Galiote foi muito importante. Não estou puxando o saco do Galiote, não, porque o Galiote está saindo agora, inclusive. Se eu fosse puxar saco de alguém, puxaria da Leila, mas eu estou falando do Galiote. Acho que o Galiote foi muito importante. E aí eu acho que o Galiote, ele vai fazer o certo e ele vai buscar os caras certos. Só que os caras deram errado. A culpa não é do Galiote. Vamos lá. Porque o futebol não é uma ciência exata. Claro. Quando o Beluso ganha a eleição para presidente lá em 2008, no Corinthians um cara ganha a eleição, que é o André Sanches. O Beluso é o professor de economia da Unicamp, é o conselheiro dos presidentes da República. Conceituadíssimo. Conceituadíssimo, respeitado internacionalmente. Ele assume a presidência do Palmeiras. O outro é um cara simples. Sim. Com um passado em torcida organizada. É isso. Maloqueiro entre aspas. É, um torcedor. Mas se você olhar o currículo... Não tem comparação. Quem é mais preparado para assumir a presidência de um clube que está cada vez mais moderno a questão da administração? Profissionalismo. Beluso. O Beluso não conseguiu. Infelizmente. Mas eu adoro ele. Corretíssimo. Ele foi importante no contrato do Allianz Parque. É ele que fechou o contrato com a W Tour. É isso. E deu um azar em 2009, né? Isso. Então, escapou da mão dele. Alguns campeonatos escaparam ali. Ele tinha tudo para... Mas o que eu estou querendo dizer, o futebol não é uma ciência exata. O outro que não tinha preparação, não tinha curso, não tinha... O cara vai e traz o Ronaldo. O Ronaldo dá certo. Traz os caras do Real Madrid. Traz o novo CT. Mas onde eu quero chegar? O Galhote vai buscar alguns caras importantes. Quem era o camisa 10 promissor que estava na seleção brasileira? Lucas Lima. Lucas Lima. Quem era o outro meia que estava fazendo sucesso na América do Sul? Guerra. Quem era o centroavante que estava metendo gol, fez vários gols no São Paulo e tal? Bora. Ele vai buscar. Porra, se esses caras não ligam no Palmeiras, a gente estava voando. Os caras não deram. A culpa é de quem? Não, e aí ele deu azar aí porque o Cuca quis sair no final de 2016, que foi na troca de comando dele com o Nobre, né? E ele tem que começar o mandato dele com o Eduardo Batista e a coisa não anda. O Cuca volta, mas não é a mesma coisa e a coisa... Sim, mas assim, olha que interessante. E quando ele traz esses três caras e você gasta uma grana e esses caras não viram, ferrou, cara. Ferrou metade do projeto. Esse elenco, ainda ganhar esses campeonatos, você tem que enaltecer esses outros caras que estão aí, porque esses daqui não renderam. E só moleque, né? Só moleque não, mas muito moleque. Pô, aí você tem o Dudu, você tem o Praça, esses caras que ganharam o Copa Dura. Mas aí você não acha que a torcida é um pouco ingrata com esse elenco de hoje? Porque hoje, se o Palmeiras cair para o São Paulo, o discurso já está pronto, que ninguém mais presta. O Abel tem que voltar para Portugal. Não. O Palmeiras não tem um jogador decisivo. Eu vejo muita... E a galera é muito emocionada. Então, porque a torcida do Palmeiras é assim. Aí eu só queria fazer um paralelo. Aí o Flamengo está montando o elenco. O time não está virando. Aí o Flamengo vai buscar. Gabigol, um cara que não está dando certo na Europa, está embaixo. Buscou. Bruno Henrique, um cara que teve um problema de saúde seríssimo, quase ficou cego. Eu joguei com ele num jogo da ESPN lá do Graak, no Pacaembu. O cara era um espetáculo de jogador. Mas o cara não sabe o que vai acontecer com ele no Santos. O Flamengo vai buscar. O Pedro, embaixo na Fiorentina, vai buscar. Então, os caras vão buscar uns caras... Gerson estava embaixo na Europa. Embaixa, embaixo na Europa. Os caras vão buscar uns caras que não estavam dando certo. Quando você põe os caras, deu certo. Pô, os caras dão uma puta sorte. Uma puta sorte. Acho que a única contratação que foi certeira foi o Arrascaeta. Arrascaeta. Arrascaeta estava bem. Ah, o Diogo Alves também, o goleiro, ele... Você quer ver um outro exemplo? Dos picas ali. Felipe Luiz também. Ricardo, mas você quer ver um exemplo? O Everton Ribeiro. Na época, os dois jogadores mais procurados eram o Everton Ribeiro e um que veio para o Palmeiras. Goulart, Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, que estava na China. Que veio e voltou, né? Isso. Porra, o Palmeiras foi buscar o cara que todo mundo queria. O Everton Ribeiro não era tão procurado. Aí o Palmeiras pega o que todo mundo quer e o Flamengo ficou com a sobra. Sim. Quem deu certo? Everton Ribeiro. Porra, então... E aí, por dois... Por dois... Por dois... Por dois contratos, né? Que o Palmeiras fez com jogadores vindo da China que não deram certo. Que foi o caso de Goulart e Ramírez. O Palmeiras não quer apostar no Hulk. E o Hulk vai dar certo no galho, entendeu? É. Mas é o que você falou. Futebol não é assim, cesata. Então, o que eu queria enaltecer o elenco e a direção é que os caras foram atrás dos caras certos que não deram certo. E mesmo assim, os caras ganharam Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e Libertadores. Agora, você imagina. Porque esse elenco está com a data de validade. Não todos os jogadores, pelo amor de Deus. O Everton tem que deixar ele aí. Um goleiro maravilhoso. Gomes, né? A espinha dorsal ali. Gomes. Espinha dorsal, exatamente. Gomes. Eu acho que essa molecada tem muito ainda para render. Eu gosto do Patrick de Paula. Gosto do Danilo. Acho o Danilo uma mistura de César Sampaio com o Amaral. Acho que ele ainda tem que aprimorar e ele vai conseguir. Porque ele é muito novo. Wesley de potencial também. Wesley. Gosto demais. Então, eu acho assim. Esse elenco do Palmeiras tem muito jogador carregando piano para a cara que não deu certo. O que acontece com o Lucas Lima no Palmeiras? Eu, se eu fosse o Lucas Lima, já tinha pedido para ir embora. Dois meses sem jogar. É que ninguém vai pagar o salário que o Palmeiras paga para ele. Mas ele tem que pensar um pouquinho na saúde mental dele. É que ele está pensando no bolso, infelizmente. Então, mas pensar no bolso. Ele vai envelhecer rico, mas ele vai passar nos lugares e as pessoas... Não vai ter reconhecimento que ele devia ter, né? Exato. Pô, você vê aí o Evair passando hoje. Onde o Evair passa, amigo? Ele é convidado para fazer eventos. Sim. Aí você pega Evair, Amaral, César Sampaio. Zinho, Alex, assim vai, né? Alex. Esses caras são reconhecidos, cara. Como o Dudu vai ser. Sim. Como o Pras vai ser. Então, eu penso que o Lucas Lima tinha que pensar nisso, cara. Fala, pô, espera um pouquinho. De repente eu saio, daqui a pouco eu volto. Mas o cara fica... Ele prefere ficar ali encostado na opção dele. Mas assim, não virou, não deu certo. Só que esses caras não deram certo. Vai ter que trocar. A gente tem que torcer para dar liga. Porque nós estamos ganhando campeonato sem o time dar liga. Não deu liga. O time de 93 do Palmeiras deu liga? Porra, se deu. Mas não fomos campeões. Não, 93. 93, sim. Ah, 93, sim. Paulista e brasileiro. Sim, sim. É que podia ter levado a Libertadores também. Foi 96 que deu liga, mas só ganhou o Paulista. Então, 96 deu liga, mas a gente não entende o que aconteceu ali. Mas eu queria falar... A loucura da Parmalat. Então, mas eu queria falar para você. As prioridades eram outras naquela década. Sim. Sim. O estadual era muito... É. Hoje o estadual é... Hoje a Libertadores é a obsessão. E a obsessão só virou depois que o São Paulo começou a ganhar. O Palmeiras buscou 99. Sim. Então, assim... O Corinthians segurou aquele tabu. Isso. Então, eu penso assim, cara. Esse elenco do Palmeiras é maravilhoso. Só que tem jogador carregando o piano para muito jogador. O Abel... Ele trouxe para a gente títulos que não estavam programados, porque agosto do ano passado, quando o Luxemburgo estava mal, a gente já tinha entregado os pontos do ano. Todo mundo falando nas redes sociais, a gente acompanha. A gente achando que o Palmeiras ia brigar para não cair. É. Aí o Cebola assume, fica alguns jogos, o time começa a engrenar, ele assume, dá continuidade a isso, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil e o Libertadores. Então, nós estamos no lucro. No lucro. Por quê? Esse elenco não deu liga. Não deu liga. Dá para tirar alguma coisa? Dá. Só que a gente tem que torcer para dar. Porque a gente fez... Aí que está. O Palmeiras fez um belo jogo contra o Flamengo e perdeu o campeonato. O Palmeiras fez alguns grandes jogos. Sim. Só que a gente não sabe se isso vai acontecer. A gente fez um jogo contra o River Plate na Argentina. Foi o melhor jogo da Era Bel, com certeza. De longe, né? Então, tem para tirar. Só que a gente queria uma constância. Porque hoje a gente está tão crítico. Porque não basta ganhar. Você tem que jogar bem. Sim. Porque o seu concorrente, o adversário do Palmeiras hoje, quem é? Flamengo Atlético Mineiro. Flamengo Atlético Mineiro. Para você ter uma ideia... Eles estão se reforçando bastante. E jogando futebol vistoso também. Você quer ver o que é rivalidade? Eu frequento o clube e jogo bola com a galera. A gente tem a Copa Palestra lá, turma, que joga o seu site de manhã, no sábado de manhã. E eu fui viajar, comprei uma camisa do Mila. Vermelho e preto. Porra, cheguei no clube. Não pode entrar. Não pode entrar. Não, não. O clube internacional pode. Entrei. Um torce... Um cara falou... Vermelho e preto, pô. Você está louco. Vermelho e preto o quê? Milan, brother. Homenagem ao meu pai. Meu pai gostava do Milan também. É, mas vermelho e preto não dá. Nossa. Então... Tem umas malas dentro do clube também que eu vou te falar, viu? Isso é só para você ver a rivalidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Não basta ganhar o campeonato. Nós ganhamos tudo agora aí, cara. Nós temos que jogar melhor que os caras. A gente tem que dar show. Os caras estão ganhando de três, a gente tem que ganhar de quatro. O futebol está isso hoje. Mas no caso dessa... Eu concordo também que o elenco já deu o que tinha que dar. Mas assim, você acha que a diretoria vai ter peito para manter o Abel? Porque em todos esses últimos anos, a corda sempre arrebentou para o lado do técnico, né? Com o mesmo elenco, inclusive. Felipão não aguentou. Um dos maiores técnicos da história do clube. Então, assim, eu vejo que é essencial. O projeto é o Abel montar o time para o ano que vem. O Abel fazer as escolhas dele. Porque, cara, vai mandar o Abel embora, vai trazer quem, entendeu? Ainda mais que a Leila vai ser a presidente ano que vem, provavelmente a gente vai investir. Vai trazer cara do naipe de Hulk, Diego Costa, etc. Eu acho que a gente precisa saber o que o Abel quer. Ele tem mais um ano de contrato. Sim, até o final de 2022. E ele sempre fala que vai cumprir até o final. Mas eu acho que a ideia... Eu acho que técnico de futebol não pode ser essa ideia de cumprir até o final. Eu acho que a ideia do técnico é... Você está feliz? Porque o técnico tem que cumprir. Meu medo é ele pegar um bode de tudo que o Palmeiras envolve, porque não é fácil a panela de pressão. E ele saiu de Portugal, sem a família, tem duas filhas pequenas, está aqui num país... Então é isso que eu penso. Eu penso que a gente não consegue decifrar o que o Abel quer hoje. E o resultado influencia muito também. Se ele quiser ficar até o ano que vem, está gostando, você apostaria nele mesmo? Tomara que não caindo hoje. Não sei. É uma pergunta difícil. Não sei. Eu não sei. Uma coisa que eu acho legal que o clube está fazendo... A Leila vai assumir o Palmeiras com o clube no azul. Sim. Isso é muito legal. Sim, o Galeotti está deixando o clube redondo. Porque antigamente o presidente anterior sempre fritava o clube. E aí quem assumia o primeiro ano era só para pôr as contas em mim. É, o Paulo Nobre que o diga, né? O Tironi jogou uma bomba na mão dele. Então eu acho isso muito legal. Achei legal a Leila assumir o Tia Leila. Tia Leila é legal. Ela assumiu aí o Tia Leila. E eu acho assim, ela vai assumir o clube no azul. Acredito que ela vai reforçar muito esse elenco. Vai reforçar muito esse elenco. Só que o torcedor do Palmeiras quer agora medalhões. O torcedor do Palmeiras quer isso. Porque ele está vendo o Atlético com os medalhões. Ele vê que o Flamengo tem alguns medalhões. Sim. E o Palmeiras está precisando desses dois, três jogadores que... Sabe aquela coisa para puxar a venda de camisa? Sim. Eu acho que está faltando isso. Então esses dois, três jogadores não vão chegar agora para esse momento. Mas vão chegar para o futuro. E acredito que vai ser muito importante. Então eu acredito que um Palmeiras mais forte para o ano que vem. E aí eu acho que passa pela questão do técnico. Só que eu vejo o Abel indecifrável. Eu não sei se ele está com esse pique todo, com essa vontade toda de permanecer. Porque o futebol é muito de ambiente, cara. O vestiário é muito de ambiente. Então, é o que eu te falei que o resultado influencia muito. Ele veio numa baixa depois da final do Paulista. Criticando a diretoria até por falta de reforços. Depois emendou aquelas nove vitórias de novo. E aí ganhou um gás de novo. E agora está numa turbulência novamente. E aí um jogo contra o São Paulo desse tamanho pode influenciar muita coisa. Por isso que eu disse que o resultado influencia até no setor anímico do técnico também. Dele ficar mais empolgado. É, então. Mas eu acredito que o Palmeiras precisa, por um projeto, tem que ser realista, cara. O cara fala, cara, eu vou ficar até o final do ano. Porque não dá para ficar com o cara que fica com saudade, com aquela história. Ah, poxa, mas é a família dele. Mas quando assumiu, não sabia? Então, assumiu o compromisso, é. Não sabia. E ele era técnico na Grécia. Quer dizer, ele estava longe de casa também, né? Sim. Embora seja mais perto. Mas, assim, a família não quis vir. Eu acho meio complicado isso. Meu único medo é o cara sair sem ter volta da torcida. Sem a torcida ver ele ali no ar, né? Porque o cara conquistou tantas coisas gigantescas, né? Imagina o cara sair... Porque, hoje em dia, as coisas são muito assim, né? O cara ganha, no outro dia ele já não presta. E, tipo, na minha visão, eu como palmeirense, a torcida gostando ou não dele, para mim, ele está na história do clube e mais de muito cravado. O que eu acho que falta é o seguinte. Ele perdendo ou ele ganhando, seria legal ele dar um sinal para a torcida do que ele quer sobre o futuro. Está mais do que claro que o Palmeiras quer que ele fique. O Palmeiras tem feito algumas coisas bem legais. O projeto. Aí você fala, mas sempre a corda do estoura para o lado mais fraco. Mas, vamos lá, não estava jogando, não estava convencendo. Mas por culpa dos atletas também, né? Também. O técnico não entra em campo também, né? Mas com o Abel, o Palmeiras ganhou títulos, mostrou força e com o mesmo elenco. Sim. Com o mesmo elenco. Então, eu penso assim, o Palmeiras tem um projeto. A gente precisa saber se ele está afim do projeto. Se ele estiver afim do projeto, eu acho que é cara para ficar três, quatro anos no clube. Boa, é isso. Concordo. E voltando um pouquinho do Galiotti, o que você achou do posicionamento dele? Quando ele assume a presidência, ele... Vamos supor, ele trai o Paulo Nobre e fica do lado da Leila. Não, traiu mesmo. O que você achou do... Eu não acho uma traição. É, tá. Por isso que eu coloquei entre aspas, né? E vou falar novamente, eu acho o Nobre fundamental, importantíssimo. Ele faz parte da história do Palmeiras. Ele ajudou a salvar o Palmeiras. Para mim, o melhor presidente da história. Só que o que ele faz com o Galiotti é uma coisa muito pesada. Porque você, Nobre, é o presidente do Palmeiras e você tem o patrocínio da Crefisa. Mas quando você assumir, Galiotti, você abre mão da Crefisa. Pô, aí é fácil. Hein? Aí é fácil. É, é complicado. Não é uma situação fácil para nenhum dos lados. Não, entendeu? Você está entendendo? Eu acho assim, o Galiotti foi importante, só que quando o... O Nobre foi importante, mas quando o Galiotti ganhou, ele tem que saber o que é importante. E você ter um patrocínio como o da Crefisa é fundamental para você tocar o teu projeto. Os caras não demitiram ninguém agora. Honraram todos os compromissos. Pô, isso é legal para caramba, cara. E você vê um monte de clube aí trocando patrocínio na camisa, não tem um patrocínio firme, forte. Então, é fácil. Na minha gestão, eu tenho o patrocínio forte. Mas quando você assumir, abre a mão desse patrocínio, hein? Você tem que ficar do meu lado. Eu acho isso muito forte, muito pesado. Entendeu? E o Maurício, quando ele assumiu, ele quis tocar a vida dele do jeito que ele entendia que era melhor. Ele é o novo presidente, né? Agora, uma coisa eu falo para você. Eu convivi com esses caras e digo para vocês, o nobre, importantíssimo para o Palmeiras, maravilhoso, Galiote. Um cara corretíssimo, cara. Um cara corretíssimo. E o cara fez um trabalho muito bacana. Eu sei que a torcida vai... Alguns torcedores criticam, falam que ele devia ter trazido. O cara fez um trabalho de sanear o clube. Porque o Palmeiras, ao longo dos anos, ele foi muito maltratado em várias gestões. A do Beluso mesmo, que a gente falou, deve-se para a Samsung, um contrato com a Samsung. O Palmeiras está tendo que pagar 40 milhões. Mas o Beluso deu o Elias Parque, que é o nosso maior patrimônio. Aí depois o Wesley, só o Wesley com o Tironi. O Wesley está pagando agora. Está pagando agora. A vaquinha lá. A vaquinha foi o Tironi. A vaquinha foi o Tironi. Mas assim... Aí você falou o Beluso. Não, não, o Beluso foi a Samsung. O Wesley foi o Tironi. O Palmeiras foi muito maltratado em várias gestões. E eu vejo esses caras aí que assumiram nos últimos tempos fazendo um trabalho correto, honesto, gestão. Então assim... Pô, e aí o futebol, aquilo que eu falei, não é uma caixinha, não é uma ciência exata. Você contrata os caras e os caras não viram. Ou aí você traz um cara desconhecido e o cara explode. Nem o PSG estão falando que dá a certeza de título. Eu acho que... Mas, Goutinho, já que a gente entrou na política, eu quero te fazer uma pergunta a você como conselheiro do Palmeiras agora. Qual o papel que você acha que o conselheiro do Palmeiras vai ter que ter durante o eminente mandato da Leila? Eu acredito que a Leila seja a presidente do Palmeiras. A gente tem uma opinião de contrária aqui. Poderíamos até fazer um grande debate aqui sobre quem é a favor ou quem é contra a Leila. Mas eu acho que a democracia e eu acho que até o clube precisava de uma oposição forte e séria. Porque eu acho que faz bem também para o ambiente democrático do clube. Eu queria te perguntar a você como conselheiro, qual que você acha que vai ser o papel do conselheiro do Palmeiras nesse mandato da Leila? Cara, eu acho que o papel do conselheiro é ele acompanhar o dia a dia do clube. Hoje eu acompanho o dia a dia do clube e vejo que o clube está no caminho certo. Você entregar um bastão em primeiro lugar para o próximo presidente, eu acho que essa tem que ser a diretriz do futuro. Porque antigamente os caras afundavam o clube porque o cara queria fazer um puto elenco, fazer uns contratos, trazer uns caras. Às vezes ganhava, às vezes não. Mas aí o cara que assumia estava frito. Hoje, eu acho isso muito interessante. Eu acredito que a Leila vai... Se é a situação, né? Hã? Se é a situação ou se é... Sim, eu sou a situação, mas eu não sou cego diante das coisas que acontecem. Por exemplo, tem gente lá que não pode falar... É só porque de um lado não pode falar bem do Paulo Nobre. Ah, se o cara é do Paulo Nobre, não pode falar bem do Galhote. Cara, esses caras são importantes, fazem um trabalho. Eu acho que só o fato desses caras terem colocado ordem na casa, saneado as contas... O Palmeiras tem dificuldade até para pagar a luz em 2012, em 2013, cara. É um negócio muito sério, né? Sim. Dificuldade de você remunerar jogador, salário atrasado. Isso não existe, cara. Então, mas você não vê um conflito de interesse ali, ela como patrocinadora e presidente, assim, num momento de... Como que vai ser essa relação? Eu, na minha visão, acho, de certa forma, perigoso. Então, mas aí você não pode dar oportunidade a ela de disputar o título, de disputar a presidência do clube? Mas aí eu acho que tem que haver uma fiscalização, uma cobrança. Não, mas eu acho que vai ter. Hoje as coisas são muito transparentes, né? Aí uma coisa que eu acho interessante na Leila... Ela é uma mulher bem-sucedida como empresária. Ela é uma mulher bem-sucedida financeiramente. Fama, hoje ela não precisa porque ela já é conhecida na torcida do Palmeiras, ela anda na rua, do futebol todo. O marido dela me disse que ele recebe toda semana camisas de times com o Crefisa pra eles patrocinaram. De vários times de Série A. Quem não quer a Crefisa, não é? Então, eu acho assim, ela não tem o interesse de lesar o clube, ela não tem interesse de se aproveitar do clube. Eu acho que ela tem muito mais a oferecer. Ninguém faz fortuna nesse país se não for bom naquilo que faz. Ela é uma das principais empresárias e as empresas dela estão voando. Crefisa, FAN e outras empresas. Muito por causa do Palmeiras também, né? As empresas dela deram um salto significativo depois do patrocínio. Que bom, ajudou. Mas que bom. Sem o Palmeiras também, ela ia estar voando do mesmo jeito. E tudo bem, mas que o Palmeiras teve uma certa importância. Teve. Porque não parece que... Não tá parecendo que é uma troca, entendeu? Não, não, não. É win-win. Os dois estão ganhando. Eu acho que isso é ótimo. E isso valoriza ainda mais a camisa do Palmeiras. Sim, exatamente. O mais legal de um patrocínio é quando o cara patrocina um... Eu tenho o meu programa lá, eu tenho o Merchan. Pô, nada melhor do que eu faço o Merchan num dia, no dia seguinte o cliente volta. Você tá precisando de Merchan que não pode por. É mútuo, é mútuo. Então, retorno. Sim. Então, assim, eu penso que... Vamos aguardar. Sim. Vamos ver o que vai dar. Eu acredito que ela vai fazer um bom trabalho. E a relação dela com a mancha não te causa um pouco de medo, não? Ou você acha que... Porque a gente teve com o André Galvão aqui, ele disse uma coisa que eu concordo. Ela não consegue controlar esses caras, cara. Assim, com todo o respeito ao torcedor organizado, eu acho eles importantíssimos, fazem um trabalho importante. Até sou totalmente contrário a esse futebol moderno que quer acabar com o torcedor organizado. Assim, eu acho que tem os prós e os contras. Mas, assim, eu acho que é uma aliança perigosa para ela. Mas o que a mancha faz hoje que pode inviabilizar o trabalho do Gagliotti? Eles têm uma pressão, na verdade. Eles têm uma força política. Quando é que o Palmeiras não teve pressão? Exato. O Palmeiras tá ganhando tudo e tá com pressão. O Palmeiras perdeu dois jogos depois da Libertadores. Tá pichando o muro lá. A galera já pichou o muro. Então, assim, eu acredito que a gente tem que dar oportunidade para ela mostrar o trabalho dela. E vai ter eleição. Vai ter eleição. Ela vai cumprir ali o mandato dela. Vamos ver o que vai dar. Tem que estar tudo no papel. E ela prometeu isso e acredito nisso. Transparência. Ela não pode queimar o nome dela no mercado como empresária. Então, se ela ganhar a eleição, ela vai fazer uma apresentação muito transparente. Ela tem um nome azelar, cara. Ela tem o nome das empresas dela. Não é uma aventura para ela assumir o Palmeiras. É uma paixão. Ela se apaixonou por isso. A gente se apaixona. A gente adora isso. A gente gosta disso. Vocês estão fazendo um programa para falar disso. Exato. E eu curto isso. Você imagina para ela, que é a patrocinadora do clube. Ela passou a viver o clube. O marido dela. Os olhos brilham quando o cara fala de Palmeiras. Porque eles ajudaram o Palmeiras nessa reconstrução. Nós estávamos ferrados, cara. E esses caras vieram e ajudaram o Palmeiras. O problema é que fala de um, não pode falar do outro. Palmeiras, nobre, Galhote, Leila. Pô, que bênção que eles apareceram. Que esses caras fizeram um trabalho maravilhoso. Que ajudaram o Palmeiras a voltar a brigar por títulos. Se na política nacional a polarização fosse assim, né, Guttino? A gente já está um pouco melhor. Pô, nós estamos falando de bons nomes. De bons nomes. Sim. De bons nomes. De gente... Pô, a gente tem alguma coisa para falar do Galhote. De que ele fez alguma coisa errada financeiramente. De desvio. Não existe isso. Hoje o clube é transparente. Você pode errar que você contratou um cara e o cara não deu certo. Pô, o que aconteceu com o que veio da China, que não deu certo? Goulart. O outro. Ramírez. Ramírez. Pô, eu soube o que aconteceu com o Ramírez. O Ramírez foi contratado pela Inter de Milão. Da China para a Inter de Milão. Perderam o prazo de inscrição. Perderam o prazo de inscrição. Não, perdão, perdão, perdão. Minto. Deixa eu recontar aqui. Ramírez foi contratado pela Inter de Milão. Quando chegou lá para assinar, tipo, acertaram 800 mil euros. Vou inventar um número aqui. 800 mil euros. Chegou lá na hora de assinar, eram 500 mil. Os italianos meteram o louco lá. Só que os caras metem o louco porque é a Inter de Milão, é Itália e 800 por 500, o cara não... Pô, já estou aqui mesmo, o cara assina. O Ramírez falou não. Pelo menos me contaram isso. Se não for, ele pode vir aqui contar. Mas o Ramírez não topou. Falou, ô, 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 o que é isso? Tá louco? O Ramírez volta para a China. Não pode mais jogar no campeonato porque fechou a inscrição. Ele vai para o time dele, para o time B. Olha como... E aí o que acontece? Ele tem uma lesão. Só que ele está cicatrizando. Ele faz os exames e não dá nada. Nem na Inter, nem na volta para o time B. E aí ele fala, pô, não quero mais a China, quero ir para o Brasil. O Palmeiras fala, vem. Ele vem. Faz exame e não dá nada. Ele vai fazer um treinamento. Aquela cicatrização tinha uma lesão dentro da cicatrização. E aí ele tem que abrir... O investimento já foi para o ralo. Ele tem que fazer cirurgia de novo. E aí ele tem que ficar um tempinho fora e ele demora para voltar. Entendeu? Então, ninguém sacaneou ninguém aqui. O cara veio e o cara queria jogar. E foi uma oportunidade de mercado também. E o cara, o Ramírez, claro, ele estava na China. Agora, se o Ramírez vai para a Inter de Milão e não tem essa lesão, e o cara está jogando e a gente vai lá... Se o Ramírez estivesse vindo para o Palmeiras... Futebol, acontecem coisas que você não imagina. Como o Palmeiras foi buscar o zagueiro paraguaio aí, o cara veio e caiu aqui numa luva. Exato. O colombiano, o Mina também caiu aqui numa luva. Porra, o Mina é maravilhoso. Entendeu? Chegou e jogou. Sim. O próprio Vinha veio aí, agora colocou, jogou. Entendeu? Então, assim, eu vejo que esses caras são importantes e eu vejo muito o Palmeiras preocupado com isso. A gente tem que ver o que vai acontecer. Eu vejo que o patrocínio é sólido, já está ali estabelecido os valores que tem que pagar e a Crefisa paga e estampa na camisa. E a Leila, como presidente, a gente tem que observar o trabalho dela. Você entrevistou ela no início do ano. Como é a sua relação com ela? Cara, eu já conversei com ela. Fez uma live com ela. Fiz. Já conversei com ela algumas vezes. Eu vejo uma pessoa apaixonada pelo clube. Ela ajudou a modernizar o clube. Hoje o clube é uma delícia você ir no Palmeiras. A minha filha faz patinação no Palmeiras. Putz, cara, na época, antigamente, o pessoal fazia patinação embaixo da arquibancada, uma coisa grotesca. Os caras foram lá e fizeram uma pista de patinação que é primeiro mundo. Uma coisa espetacular, a pista de patinação. Você não precisa dividir agora a patinação com o futsal. Sim. Não dá. Sim. Então, assim, o que eu percebo, eles fizeram bem feitorias para o clube. Ah, a Gotino tem algum interesse? Cara, ela quer ser a presidente do clube. Mas ela quer ser a presidente do clube porque ela se apaixonou por isso. Sim. Agora, se você for o presidente do clube, Kim, você é o presidente do clube, você vai querer fazer mal para o clube? Claro que não. Ou você vai querer conquistar os maiores títulos para você entrar para a história do clube? Quero sair por cima. É isso. Eu vejo a Leila, para quem não sabe, a Leila não tem filhos. Eu vejo que a Leila trata o Palmeiras como um filho, entendeu? O olho dela brilha, cara. O olho dela brilha. É o herdeiro dela, entre aspas, vamos dizer assim. Quem que ela vai colocar para cuidar desse filho? Então, mas a gente está sofrendo por antecipação. Se o cheque vai vir em branco, porque... Vai ser o Anderson Barros. Você gosta dele? Gotino. O que está hoje? Isso. Ou você quer a volta do Matos? Porque a galera gosta de falar isso. Eu acho que tem um equilíbrio entre os dois ali. Todo mundo fala, não, volta Matos, porque o Anderson Barros não contrata. Só que, na verdade, quem assina o cheque não é o Anderson Barros. Tem uma equipe por trás, tem a economia do Palmeiras. Não é Anderson Barros que sai contrata? É que o Matos pegou o clube no momento. Ele tem um budget para gastar. E aí? Estava dinheiro voando, né? Esse sorrisinho do Gotino, ele quer o Matos. Eu estou sentindo. Eu gosto do Matos. Gotino quer o Matos. Volta Matos com o Gotino. Eu gosto do Matos porque eu acho que o futebol é dinâmico e o futebol é a camisa que vende na loja, cara. E eu acho que está faltando isso para a gente. Mas eu não acho que o Barros seja tão ruim de negociação assim. Não, eu não fiz crítica ao Barros. Sim, sim, sim. Eu acho que o Barros está mais tímido até por conta da proposta nesse momento de você sanear o clube e entregar ele no azul. Eu queria ver ele com dinheiro para gastar. É, é. Uma postura um pouco mais agressiva. Eu queria ver se ele... Mas na negociação eu acho que não tem comparação. Mas eu gosto muito do Alexandre Matos. Eu acho que ele vai para cima. Eu acho ele... Agressivo. E eu acho que o futebol passa por isso. Assim, é... Opinião. Questão. Eu não tenho críticas ao Barros. Porque eu entendo o momento. Eu entendo o momento. Mas eu gosto desse futebol mais midiático. Por isso que eu gosto da Leila. Eu acho que o futebol precisa disso. Sabe? Desses presidentes que vêm e falam... É isso aqui, ó. Você puxou o shake do PSG lá, né? É, eu acho legal. O André Santos, ele... Ele é isso. Ele vai lá... Ele é um personagem, entre aspas. É isso. Ele chega lá, fala, põe as caras, né? É isso. Você tem... Assim, você tem um presidente que assume, que vai, que faz. Um diretor de futebol que está antenado com o mercado. Eu acho legal. Eu acho legal. E ainda mais se você está num bom momento. Você está com as contas em dia. Então você pode arriscar mais aqui. Você pode arriscar mais ali. Então eu acho que a gente, às vezes, fica muito com o pé atrás. Antes do negócio acontecer. Esperar. Vamos ver. Eu aposto. Eu aposto na Leila. Quero ver ela presidente do Palmeiras. E aí é o seguinte, cara. A mulher que pode revolucionar o futebol do Palmeiras. A gente não está acostumado a ver uma mulher... Primeira mulher presidente da história, né? No comando de um clube. Cara, se ela cuidar do Palmeiras como ela cuida das empresas dela... Vamos voar. A gente tem muita chance. Agora, Gotino, você como conselheiro do Palmeiras... Você está estudando ciências políticas também. Vou englobar duas perguntas em uma só. Você sonha em ter um cargo político mais alto no Palmeiras? Não. E também política pública também não? Não. Eu gosto de política, mas assim... Você está estudando mais para falar, para ter mais... Isso, isso. E mais embasamento na sua crítica. Eu estou fazendo aí. Minha terceira faculdade, estou fazendo ciências políticas. Eu gosto do tema, gosto do assunto. Acho que a gente tem que estar antenado. Acho que o Brasil vai sair dessa polarização um dia. E vai entrar na politização, onde as pessoas vão poder conversar sobre política tranquilamente. Hoje, o que não é possível hoje. A partir do momento que você fala o que você pensa, se a pessoa do outro lado pensa de forma diferente, acabou a conversa. Não tem diálogo, né? É o maior absurdo isso. Então, assim, eu não tenho aspiração política em clube. Olha, eu vou falar primeiro por quê. Primeiro que eu sou muito passional. Eu não tenho instabilidade emocional. Depois, se o seu time toma 4x0, eu vou para o vestiário. Vai cobrar os caras, né? Então, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de fazer algo... Eu acho muito passional. O fato de ser conselheiro está sendo uma experiência muito legal, muito interessante. E o conselheiro é importante nas votações, em acompanhar o clube, em dar sugestões. Isso é legal. Então, o conselheiro pode participar de forma mais tranquila. É legal porque você mora ali e você vive o clube, né? Então, você frequenta. Eu frequento o clube. Eu gosto. Eu curto. E a política pública também. Cara, eu acho que eu colaboro mais com as pessoas fazendo um programa na televisão. Entendi. Como você enxerga essa polarização de hoje? E quanto isso influencia no seu programa ou na televisão? Cara, eu acho que a polarização está trazendo a gente para o debate político. Mas aí, se a gente ficar muito tempo nisso, é uma guerra, né? Não anda, né? E a gente já está nisso um tempo. Já está na hora da gente ir para a politização. Vamos conversar de política. Vamos falar, olha, quem está no poder agora está fazendo o quê? É interessante? Não é? O que está certo? O que está errado? Vamos conversar. Olha, mas e se esse outro vier e substituir? Vai ser melhor? Vai ser pior? A gente discutir no campo das ideias, melhorias, ideias, situações. Hoje está, ah, você é isso, então você é contra aquilo. Então, eu acho que está ficando muito ruim. Está ficando muito ruim. Infelizmente, mas me parece que é fruto de anos que a gente não ligou para isso, sabe? Sim. Eu acho que é cultural também. Cultural, é. A gente nunca ligou para isso e agora a gente está vendo que isso é muito importante, que quem muda as regras do jogo são eles, que quem influencia a nossa vida são eles. Então, a gente precisa ficar atento. Sim, com certeza. Agora, Gotino, eu perguntei, pedi um episódio de bastidor para você, para um cara que chama Mauro Betting. Falei, Mauro, você tem alguma história do Gotino engraçada e tal? Ele falou, cara, pede para ele contar a vez que ele fez um gol lá na despedida do Ademir da guia no Allianz Parque, o primeiro jogo do Allianz Parque, o Gotino faz um gol e a Sport TV está transmitindo e, pelo fato da Sport TV estar transmitindo, eles não falam o seu nome, né? Você ficou bravo com aquilo? Essa história é boa. Essa história é sensacional. Essa história é muito boa. Essa história é sensacional. O cara não tem um gol na transmissão e não fala o nome dele. O cara não pode falar o nome só por causa da Record. Não podia falar o Allianz Parque, não pode falar o nome do... Então, os bastidores desse jogo são fantásticos. Por quê? Porque a estreia do Allianz Parque, o primeiro jogo no Allianz Parque com torcida, 10 mil pessoas, é esse jogo. Foi um evento teste, né? É esse jogo, um evento teste. Sim, sim. E aí, o que eles fazem? Palmeiras Verde contra Palmeiras Branco, Marcos versus Ademir, para o primeiro gol ser do Palmeiras. Tá. Para não ser do Ananias lá, né? E aí, os caras pegam e organizam esse jogo e os caras fizeram um negócio muito legal. O Álvaro, que organizou esse evento aí, o Álvaro Parise, ele me liga e fala, ó, vai ter um jogo, você quer jogar? Falei, pô, cara, dá para jogar? Ele falou, pô, vou botar você aqui, que eu estou trazendo uns convidados aqui, vou botar você para jogar. Falei, legal, pô, vou no gol? Ele falou, ah, pode ir no gol, beleza. Ah, o Goutinho é goleiro, para quem sabe. Eu sou goleiro. Você fez gol? Você é goleiro e fez gol ainda? Não, 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 vou explicar. Caraca. Vou explicar. Aí, o que os caras fizeram? Um hotel, fecharam um hotel na região da Paulista, ali na Alameda Jaú. Na sexta-noite, a galera já foi, como se fosse para o jogo. Concentração. Ah, foi, a galera vestiu, foi para a vibe mesmo. Então, aí você vai para o hotel, chega lá no hotel, pô, você está trocando ideia, está o Galeano, o Marcão, o Cesar Sampaio, o Cafu, o Tonhão, os caras que eu sempre vi jogar e tal, e os caras chegando para mim pedindo para tirar foto, pô, manda recado para minha mãe, os caras, hoje estão de boa, estão assistindo, né, o programa. Pô, eu fico lá curtindo, só de estar ali, para mim já estava legal. Pô, sábado de manhã, sai o ônibus verde e sai o ônibus branco. Caramba! E vamos para o estádio. Beleza. Pô, chegando no estádio, torcida na porta já, fazendo aquela, pô, a mancha, a tupia, a galera, essa foia. Foi a primeira vez que muita gente encontrou palestra, né? Muita gente chorou aquele dia. Pô, leva do lado de fora do ônibus, a galera, porra, tô arrepiado agora. Cheguei e tal. Pô, quando eu chego lá, o Álvaro me chama e falou, cara, deu um problema, aí você não vai poder jogar o gol. Falei, porra, mas eu não sei jogar na linha, eu jogo ruim pra caramba. Aí ele falou, cara, o seguinte, os quatro goleiros vieram, Marcos, Veloso, Sérgio e Gilmar. Os quatro. Aí ele falou, porra, vai na linha, brother. Inclusive, eu já fiz a camisa sua na linha. O cara sabia que eu não ia jogar no gol. Sim, sim. Até porque, velho, eu ia passar vergonha lá com os caras jogando. Ah, pelo seu tamanho, dá um lance interessante ali. Mas é profissional, os caras sabem bater na bola, eu ia tomar gol pra caramba. Aí ele falou, pô, vai dar um equilíbrio, tem que botar os caras que são profistas e tal. Beleza. Aí ele me deu a 14 da linha, time branco. Aí, cara, eu tô ali curtindo e tal, que não sei o quê, pego meu telefone e toca, meu pai chegou com o meu filho. Tá na arquibancada ali, a gente tava com os ingressos e tal. Ele falou, o Rafael tá aqui. Eu falei, o Rafael vai entrar comigo. Quando eu tô entrando, o repórter da Sport TV me viu e eu ouvi ele falando assim, ó, o Gotino da Record tá aqui, ó, que ele vai jogar. Aí eu falei, pô, os caras tão falando de mim, cara, que estranho. Aí eu fui lá, busquei meu filho, tô voltando e tal. Aí quando eu tô voltando, o cara falou assim, ô, Gotino, não, vai jogar? Aí eu peguei e meti um migué, falei, não, não vou, cara, tô machucado. Ah, o cara falou, beleza. Aí o cara falou, olha, tá machucado, não vai jogar. Aí começa a apresentar os times, né? Aí o cara vai apresentando, Marcos. Aí aparece no telão. As caras, ê, ê, ê. Aí tava transmitindo na Sport TV. Pô, aí Flávio Sareta, o tenista, palmeiras, gente boa demais e tal. Aparece a foto. Aí o cara me chamou, falou, Gotino, deu um problema na sua foto, aí não vai aparecer. Aí eu falei, os caras vão me tirar do jogo. falei, os caras vão me tirar do jogo tá estranho, tá estranho, me tirou do gol e agora o nome vai aparecer os caras apresentaram o nome de todo mundo, nenhum deu pepino, só na minha foto, não me mostraram tava achando que a Globo tava interferindo eu falei, acho que os caras vão me derrubar e vão me tirar do jogo aí eu não me mostraram, não me mostraram eu não fui apresentado, nem divulgou o nome cara, eu tava num tesão tão grande curtindo tudo ali eu tava extasiado, cara eu curto demais eu curto demais cada momento ali foi legal, pô, o estádio e tal aí, pô, o time entrou eu entrei por fora assim e tal fiz as fotos e tal, e fui pro banco e no banco, velho, uma puta zoeira, esses caras são demais pô, Galeano, Adãozinho os caras tudo lá e o meu técnico era o Dudu o tio do Dorival pô, o jogo rolando e tal papapá, 1x0, 1x1 Goteiro, Goteiro, é cara Wilson jogando e tal, né aí o que aconteceu 3x2 pro time verde o time verde ganhando 3x2 e o... faltavam 5 minutos pra acabar o jogo eu não tinha entrado, mas nem fazia questão mas aí eu peguei e falei assim eu falei, Dudu, porra, todo mundo jogou menos eu e o Dudu, maior fã do programa do balanço gravei foto, gravei vídeo pra mulher dele e tal ele falou, você não jogou? ele nem sabia que você tinha jogado ele olhou e falou, Adãozinho sai que o Goteiro não vai entrar o Adãozinho nem reclamou, saiu eu entrei pô, quando eu entrei, cara minha oração foi Deus, eu só quero meter uma caixa lá pro cara ter que falar de mim o cara dá pra fuder o cara da Globo, né? mas não deu outra, velho na primeira, o Jorginho veio pela ponta cruzou e eu... pá, caixa, empatei o jogo acabou 3x3 aí o narrador pega e fala assim gol de Reinaldo só falou Reinaldo só Reinaldo tá aí o gol do Reinaldo só que os caras, alguém falou pra não falar, né? porque os caras são meus amigos lá também aí o comentarista pega e fala assim é... o nosso coleguinha jamais vai esquecer essa data foi legal, foi legal pra caramba e aí isso virou manchete do Walker que os caras não falaram meu nome e tal e se apareceu na Globo um outro jogo, né? apareceu no Palmeiras e Corinthians quando descobriram que era eu os caras tiravam o final o final do Paulista o Palmeiras perdeu e eu tava... nos pênaltis, né? aquela dos pênaltis, ela tava lá também teve aquele VAR lá que nem existia VAR ainda VAR já buticava como diz o Mauro Bet é isso e como palmeirense você acha que a imprensa pega no pé do Palmeiras ou não? pra caramba eles não são imparciais, né? não, eu... o Gortino adora dar no Twitter lá no meio da imprensa amanhã nos jornais Palmeiras joga fim e ganha Corinthians joga bonito e perde eu penso assim virou um caça-clique fala mal do Palmeiras sim a torcida alimenta muito, né? porque nós alimentamos isso a gente entra lá a gente copia o link e põe no grupo olha o que estão falando da gente e aí o cara ganha com o clique se a gente não ligasse os caras paravam de falar mas, por exemplo o cara faz uma manchete absurda outro dia o Juca Kifuri fez uma manchete que eu falei pô, não é possível o Juca, velho trabalhei com o Juca na CB mas o que que acontece? eu recebi em vários grupos a notícia só ali dos meus grupinhos umas 500 pessoas acessaram é a estratégia dos caras você multiplicar isso no Brasil todo exponencia demais então assim virou meio que ah, o Sr. Mani falou ontem acho que o que o Cuca o Cuca e o Renato Gaúcho são mais técnicos com o Abel e a torcida o negócio nem era pra viralizar mas a torcida compartilhou tanto que puta fala mal do Palmeiras dá muito viu dá muito acesso dá muito clique então virou virou meio moda o que que o cara pode o Palmeiras uma puta vitória legal outro dia e tal o cara vai mete uma crítica na manchete só pra isso aí viraliza eu acho que é é por isso que eu quero que hoje o Palmeiras passe com 0x0 jogando feio retrancado lá atrás pra amanhã os caras ficarem loucos eu quero que seja 2x0 Palmeiras ah não é pro Coutinho acertar o Palmeiras o Palmeiras é muito interessante o que que virou o Palmeiras né nós não temos a maior torcida mas nós temos hoje uma influência muito grande pô a gente tem uma influência muito grande no pay per view sim os caras difícil o Palmeiras raramente vai jogar na TV aberta não sei o Libertador essas coisas mas os campeonatos longos pay per view cara porque o Palmeiras se compra o Palmeiras se paga o Palmeiras se vai lá consome o torcedor do Palmeiras consome muito vê esse contrato que o Palmeiras tem com a Puma já renovou a Puma felicíssima com o Palmeiras que o torcedor do Palmeiras tá aí animado com isso entendeu e olha que a gente vira e mexe a gente ainda dá uma patinada e a torcida já fica de carinha virada pro time entendeu a gente não vive uma lua de mel constante com o time a gente Camburigão a Libertadores a gente já tá reclamando do time até que Palmeiras tem a maior taxa de ocupação dos estádios maior que a do Flamengo que taxa de ocupação né e tem o maior ticket médio também é o ingresso mais caro e é o estádio que mais enche é isso confrontando com o que você tá falando é isso exatamente em relação aos torcedores consumir o Palmeiras a imprensa na verdade o cara ele não quer falar mal do Palmeiras porque ele quer falar mal ele precisa fazer ele precisa fazer uma manchete só que porque no final do mês pra ele lá pro chefe dele não vai aparecer que ele falou mal do Palmeiras vai aparecer que 3 milhões de pessoas acessaram a notícia dele e ele vai continuar lá sim e até entre os clubes o TikTok mais visitado disparado é o do Palmeiras do Gotino o Gotino também é TikTok eu já ia emendar você não pode criticar os jogadores por causa do TikTok não mas eu não fico fazendo dancinha eu acho eu já vi um eu vi um post de TikTok lá de como fazer efeitos do TikTok é acho que não é o obviamente que não é o Gotino que faz todos os posts porque o seu TikTok deve mexer também não eu uso mais o TikTok pra postar uns vídeos que eu acho interessantes no Palmeiras você posta bastante coisa também tem aquele da reação lá aí a mulherada esse eu gosto de fazer o cara perdeu o gol gol do Palmeiras aí a mulherada esse eu gosto de fazer esse é engraçado esse é engraçado aquele gol que o Danilo fez eu não vi o gol eu não vi o gol porque eu fui reclamar eu falei pô o cara perdeu o gol aí a bola entrou agora você assim como o Dudu né acabou saindo da sua casa por um tempo foi pra CNN e aí não se adaptou muito bem voltou pra Record acho que você já falou disso muitas vezes mas queria que você fizesse um um rápido resumo de como foi essa sua saída e por que que você retornou cara é assim eu não classifico que eu não me adaptei bem me adaptei super bem na CNN eu fui lá fiz o trabalho tava muito legal eu tava curtindo mas eu senti falta do que eu fazia sabe eu cara eu me identifiquei muito com o programa que eu faço hoje que você ajuda muita gente a gente ajuda muita gente a gente então assim a CNN foi uma experiência muito bacana foi ajudar a criar a televisão pô marcação de câmera luz se você ali participando fui trabalhar com muita gente que não era de televisão então eu pude ensinar e aprendi muito com esses caras que vieram de jornal de revista que são feras assim muito bons profissionais assim eu tava curtindo o trabalho mas quando a Record me liga e fala pô a gente queria você de volta porque o programa é tua cara e a gente queria muito trazer essa identificação de volta eu tava sentindo falta do grande público cara eu fui almoçar com a minha mãe saí da CNN fui almoçar com a minha mãe no shopping minha mãe mora perto de um shopping lá na Vila Prudente no Central Plaza e o metrô para do lado assim eu desci e tal pô tô subindo a escada rolante uma senhora tá descendo ela pega na minha mão e fala assim traidor você me abandonou eu não sabia que o público gostava tanto do programa que eu tinha essa essa influência tão grande assim cara eu não imaginava que as pessoas gostavam tanto do meu trabalho do programa e na CNN querendo ou não é um era uma outra pegada é uma outra pegada linguajar mais formal não assim o que eu quero dizer é outras pessoas podem fazer esse trabalho eu não era tão fundamental ali porque a CNN ela tem um esquema de trabalho muito bem dividido são seis telas coloca todo mundo ali eu falei pô eu acho que eu sou mais útil lá cara mas ó eu acompanhava um jeito muito americano de fazer jornalismo um jeito muito americano de fazer jornalismo então assim a Record é mais Brasil né e aí eu acho que eu consigo transitar melhor no palco assim mas eu curtia fazer o trabalho o projeto é fantástico é muito legal eu acompanhava o Grande Debate e eu eu achava que você tava indo muito bem porque lá no no Grande Debate lá o o mediador ele não ele só não ele não ele não ele não era que nem aqueles intermediadores de debate 30 segundos um minuto ele chegava e palpitava por exemplo mas era novo mas era novo aqui no Brasil interessante mas isso mas isso é super legal mas interessante que você você sabia como era o modelo e eu sabia eu fui a CNN em Nova York você não é um mediador você é um participante do debate e você tem que esquentar o tema e você vai vai temperando vai diando um grau pra mim só que era uma novidade e a partir do momento que eu falar fazia algumas interferências as pessoas como tá muito polarizado ah você cortou o fulano você é direita você é esquerda é isso então é se você corta uma mulher igual com a Gabi Prioli né as pessoas não entendem mas se você assistir não foi uma interferência de não deixar ela de não deixar ela falar na verdade era assim mas espera um pouquinho deixa eu só te fazer uma pergunta é fazer a parte da conversa é agregador é agregador é isso e até voltando nesse episódio da Prioli eu vi eu tava ouvindo ao vivo naquele programa ele interferiu mais o outro rapaz do que do que a Prioli entendeu então exato se você pegar o todo porque depois o pessoal fatiou editou só vê só põe lá o highlights aí desculpa os caras já já fez as fases com a Gabi Prioli Gabi Prioli que é uma palmeirense pra quem não sabe palmeirense não tem problema nenhum com ela muito pelo contrário a gente se dava muito bem o que aconteceu foi na internet alimentaram muito isso eu tinha uma ótima relação com ela antes disso a gente se dava muito bem saia pra almoçar junto jantar junto eles estavam muito bem o problema é o seguinte o pessoal cria algumas coisas assim e aí eles querem eleger uma pessoa que eles vão falar ou bem ou mal sim e aquele dia me escolheram pra falar esse cara entendeu sempre que é o cancelado da vez eu assisti nossa ele foi longe de ser parcial ou machista machista então nem e 90% das pessoas que criticaram não assistiram exato só vê aqueles 10 segundos e pronto além de tirar do contexto não fala totalmente sem base mas Goutinho eu queria te perguntar também você pelo pelo formato do seu programa você vê muita coisa é ruim muita tragédia que acontece no nosso país porque infelizmente vocês tem que falar disso também e não deve ser fácil eu queria saber qual foi a notícia qual foi a coisa mais bombástica ou mais triste que você teve que fazer porque ao vivo ao vivo é outra pegada tem muitas histórias pesadas mas ao mesmo tempo tem muitas histórias legais muitas histórias interessantes dá uma equilibrada uma imagem que eu posso falar por conta que não foi agora aquele pessoal que se segurou no avião pra decolar do lado de fora do avião lá no Afeganistão o avião decola as pessoas caem lá de cima isso é uma imagem muito forte isso é uma coisa muito pesada você vê a pessoa tentando se salvar a pessoa tentando fugir do país e aí você tem que mostrar isso na televisão porque é notícia é uma imagem que ficou muito na minha cabeça mas a gente traz algumas histórias o Brasil cara produz histórias que parece filme parece novela parece seriado mas diariamente eu tenho um amigo que mora na Suécia o cara fala gotinho se a televisão da Suécia mostrou isso nos últimos 50 anos foi muito porque o que a gente produz de histórias aqui eu tenho uma história a mulher mostrei hoje na TV a mulher fez uma declaração de amor pro marido no dia dos pais a mulher tá grávida no dia seguinte ele matou a mulher grávida a sogra e foi matar o sogro só que o sogro sobreviveu cara coisa de filme isso é um crime que na Noruega na Dinamarca na Suécia para o país cai presidente uma loucura uma loucura e aqui é mais um dia normal eu nem fiquei sabendo então aqui é mais um dia você não tem a noção eu nem fiquei sabendo mas pô uma mulher que fez uma declaração de amor falando pô você é o pai da minha filha o homem que eu sempre sonhei pra mim e o cara foi lá e parece que ele se envolveu com criptomoeda e perdeu tudo e perdeu a cabeça cara então a gente gera algumas notícias e aí eu pergunto a você tem como não dar essa notícia tem que dar a notícia tem que dar a notícia se tivesse um balanço geral lá na Suécia o cara ia passar fome não tem o que falar não tem o que falar até enfatizando isso eu morei na Austrália e fiz intercâmbio lá no vamos dizer assim no jornal mais assistido lá das nove a principal notícia era tipo encontramos a maior baleia do século o canguru ou queimada tem muita queimada então não tem o que passar aqui no Brasil tem muita tragédia pro mal e pro bom também mas hoje a gente consegue lá no balanço geral equilibrar bem mostrar muita coisa interessante sim claro histórias de superação histórias igual eu falei há pouco da menina que vai fazer uma cirurgia poxa a gente mostrou uma história essa semana de um senhor que trabalha com os filhos com o caminhão e ele e ele tava fazendo a mudança e ele e ele faz isso né faz o carreto o caminhão pegou fogo destruiu o caminhão e a mudança da família que ele tava do cliente pô e o cara tão honesto que ele fez uma vaquinha só pra levantar o dinheiro da família pra pagar a mudança da família 50 mil pô a gente colocou essa matéria tinha uma imagem muito chocante o filho deitado na rua vendo o caminhão pegar fogo chorando porque eu ganho a pão da família a gente colocou a matéria no ar e tinha uma vaquinha lá que os caras estavam fazendo um pix pô ele tava pedindo 50 mil reais eles levantaram 80 mil reais pô que legal mas na hora até o amigo do Lombardi dono do Sucos Camp o cara tava assistindo e falou vou mandar 20 mil o cara vai poder pagar a família e vai poder dar a entrada num caminhão legal comprar um caminhão novo então assim a gente faz muita coisa legal muita coisa interessante a gente tem as notícias dos famosos lá com a Fabiola o programa que alcança a liderança hoje a gente chegou a liderança o primeiro lugar de audiência isso é muito bacana então tem muita gente que critica sem assistir quem assiste sabe que hoje a gente mescla muito a gente trabalha muito com ineditismo trazer matérias novas matérias relevantes assim pras pessoas e a gente passa a tarde o nosso objetivo hoje é que as pessoas passem a tarde com a gente ali faz uma coisa diferente muito ao vivo também cobertura tem o helicóptero interação também interação responde faz enquetes debates trazer a pessoa pra uma roda de conversa isso é legal boa gotinão antes da gente ir pra parte final que daqui a pouco tem palmeiras queria te perguntar como foi aquela aquela cena do Breno Lopes no hotel lá no Rio você tweetou o Breno passa no hotel cheio de palmeirense no hotel você fala Breno você vai fazer o gol e aí você você tweeta depois do jogo né fala ó eu avisei como cara os cornetos vão falar que você falou isso pra todo mundo agora você imagina eu um apresentador de televisão ficar falando isso pra todo mundo os caras iam falar pois é ridículo mas eu não falei falei só pra ele engraçado eu tô no hotel lá no Rio de Janeiro final da Libertadores os jogadores começam a sair eu tô na grade aqui pertinho os jogadores passando a hora que o Breno veio eu falei Breno é hoje o gol do título é seu e aí ele faz assim e vai embora e aí cara estamos no jogo a hora que saiu o gol dele eu falei nossa senhora você foi para Maracanã também fui 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 assistir o jogo você ficou no hotel você só passou no hotel pra pegar a credencial eu fiquei eu tava hospedado lá no hotel peguei a credencial na CBF e fui pro jogo inesquecível inesquecível os jogos que você viu do Palmeiras foi um dos maiores ah cara eu tem vários ali no currículo assim eu acho que esse é maravilhoso por conta de ser a Libertadores e em 99 eu não fui assistir e foi no meio de uma pandemia que poucos puderam ir depois de meses sem ir pro estádio voltar pra uma final então foi bem emocionante foi legal essa experiência assim de você de você acompanhar a equipe ver como é que funciona o trabalho ali cara você começa a torcer pelos caras você vê o esforço de cada um ali você vê por exemplo o jogador do Palmeiras o Zé Rafael ele é um cara bem tímido um cara na dele um cara tranquilo e você e muita gente acha que os caras são estrelas um cara super simples e aí você passa a torcer por esses caras mais ainda você torce pelo time você torce pelo clube mas aí você vê que são os caras trabalhadores e às vezes as coisas não dão certo como eles gostariam mas assim eu gosto desse ambiente do futebol acho bem bacana foi uma experiência legal a final da Copa do Brasil eu estava lá com o Santos 2015 o gol do Braz foi um momento maravilhoso um momento emocionante enfim então tem vários jogos assim que a gente guarda com carinho bacana e mudando um pouquinho de assunto conte um pouco do seu novo projeto o podcast que você vai começar você vai ter um podcast e vai falar sobre política se eu não me engano correto? eu tenho um podcast só de áudio falando de política e economia e a gente está estreando um podcast também aí com entrevistas né legal esse formato para o YouTube é o link podcast meio parecido com o de vocês aqui e qual que vai ser o assunto principal vai ser política também ou vai aparecer tudo? são entrevistas sobre os mais variados assuntos tipo a do Rafinha que você foi do Rafinha Bastos exato Rafinha Bastos foi legal fui lá na casa dele gravar com ele um cara bem inteligente bem bacana também foi bem legal antes de fazer o No Pique que a gente tem um quadro aqui que chama No Pique em homenagem ao grande Avalone que você trabalhou com ele inclusive se você tiver alguma história com a Avalone peço que você conte para a gente aqui antes da gente acabar mas uma pergunta para finalizar que é uma pergunta que eu já tinha que ter feito para você você como conselheiro do Palmeiras você é a favor dos vitalícios ou não? se eu sou a favor dos vitalícios boa pergunta ah cara eu acho que é uma tradição do futebol né é uma tradição do futebol não sei sinceramente não sei é uma tradição o futebol moderno no futebol moderno não cabe mais os vitalícios eu sou totalmente contra é então no futebol moderno não cabe mas o vitalício hoje é você premiar uma história dentro do clube claro que você vê o clube há muito tempo é porque para você ser vitalício você tem que responder algumas você tem que atender algumas solicitações eu não sei no futebol moderno não cabe mais acabou mas o futebol ele não é feito só de modernidade né cara então eu fico eu vou eu não sou mureta eu não vou em nada assim tanto é que quando a gente chegou você falou até um assunto você não quer perguntar pode perguntar de qualquer coisa eu falo de qualquer assunto não tem problema pode até me colocar na saia justa aí que eu respondo mas sobre vitalício eu não eu penso que é legal ter lá os caras que fizeram uma história no clube mas 100 são muitos devia dar uma diminuída então de repente fazer um filtro maior fazer um filtro vai os 11 os 11 vitalícios como se fosse um time de futebol então não sei eu penso assim a gente não pode passar com o futebol moderno como um trator em cima de algumas tradições eu gosto das tradições assim de ah contra o Corinthians tem que jogar com meio com meio branco aquela coisa o futebol tem essas coisas gostosas aquelas coisas legais então assim o o conselheiro vitalício é uma tradição no futebol então não sei acho que não acho que tem muito pode ter pode diminuir bem pode diminuir bem mas acho que você tem que manter essas figuras assim o cara o cara foi diretor de futebol por 30 anos no clube o cara não merece ter um um espaço como é que você vai fazer pra um senhor de 80 anos fazer campanha pra ser candidato se a gente mudar um pouquinho a a a dinâmica a visão né de como a gente tá enxergando sim pô você vai fazer um senhor de 80 anos que ele tem que correr atrás de um voto disputando com um moleque na internet o cara com 18 voando aqui nas redes sociais entendeu e aí o cara o moleque vai ser eleito e ele não questão de bom senso né é então assim acho que dá pra debater dá pra discutir é um assunto bem amplo né é a questão dos vitalícios aí a questão do eu fiz uma campanha na internet pra ser conselheiro quantos votos você teve eu tive 28 votos e você vai buscar a reeleição você tá no primeiro mandato né tô no primeiro tô no primeiro eu vou buscar mas eu vou fazer a mesma coisa campanha na internet as pessoas que gostam de mim gostam do meu trabalho eu tô lá e assim eu não gosto muito de falar assim ah você é situação ou você é oposição eu sou palmeiras o que eu acho que é importante pro clube eu voto se for diante daquilo da minha consciência eu acho que tem que ser assim né eu tô satisfeito com o trabalho que os caras estão fazendo algumas coisas questiono claro normal sim acho que a Leila merece uma oportunidade quem é o o candidato da oposição ainda não definiram não apareceu e quem aparecer vai aparecer pra tomar paulada mas eu queria que aparecesse esse cara alguém sério sabe porque eu acho que faz parte do jogo político democrático tem alguém mas não pode aparecer alguém por aparecer tem que ser alguém com uma ligação com o clube se alguém tem uma ligação com o clube nos últimos tempos é Leila disseram que ia ser o Saverio Orland ele tem uma ligação com o clube bem grande mas e a proposta o que ele tem a fazer vamos lá vamos colocar as cartas na mesa entendeu me convença de que eu tenho que votar mas hoje eu vejo ela com uma proposta sólida inclusive ela lança a candidatura e já vem e fala eu tenho isso isso vai ser assim minha plataforma é essa a mulher está preparada entendeu então assim tem algumas coisas que eu não tenho uma opinião muito formada ainda legal legal pra finalizar você quer uma história do Avalone boa vamos lá o Avalone é uma figura maravilhosa o Avalone o Avalone ele gostava de pegar a galera assim sair pra passear pra curtir ele era um cara da night um cara gostava gostava da resenha mulherengo viu cara o cara mulherengo o cara o cara adorava aí eu lembro uma vez ele falou assim Goutino vamos lá me recordo me recordo da casa que era no Carioca Carioca Clube vamos lá no Carioca Clube eu falei puta vou acordar cedo trabalho na rádio Goutino vamos lá comigo entrou no elevador estamos descendo estamos na Paulista estou indo para o estacionamento aí ele falou assim vamos lá ninguém quis ir comigo vamos lá a noite é uma criança Goutino vou curtir aí eu falei o Avalone hoje não vai dar eu era solteiro fim de semana até topo mas hoje terça-feira terça-feira não dá pra mim não vai então vai se fuder eu não vou comer então vai se fuder eu não vou com você vou comer um Big Mac entrou no McDonald's tinha lá na Paulista ele era uma figura maravilhosa adorava ele o cara escrevia muito bem conhecia muito de televisão comunicação né eu aprendi muito com ele ele era um cara que via muito a estratégia eu cheguei a apresentar cheguei a apresentar eu vou apresentar perdão cheguei a fazer reportagem pro Mesa Redonda ele e o Chico Lang dando seis pontos de audiência caralho pra gazeta né é uma baita audiência seis pontos de audiência então assim o cara jogava bem fazia três gols ele não ia pedir música no Fantástico ele queria ir no Mesa Redonda sim era o programa esportivo que mais bombava o cara que jogava muito no jogo o Isildo Ramalho que era o diretor executivo do programa ele ia pro estádio vai Palmeiras e Corinthians jogando Dudu dois gols uma assistência pode colocar na Gazeta a noite que ele vai estar lá dando entrevista ao vivo e é o programa só que aí vieram depois várias TVs a cabo tudo hoje tem muita Mesa Redonda a Mesa Redonda da Gazeta é o programa esportivo mais antigo da TV Brasil até hoje tem é o mais antigo hoje é o Flávio Prado hoje é o Flávio Prado que comanda lá o Flávio Prado foi meu professor na faculdade e eu trabalhei com ele lá na Gazeta ainda eu peguei o Flávio Prado lá na Gazeta sim boa legal então vamos lá vou começar o quadro No Pique No Pique em homenagem ao Roberto Avalone vou explicar como é que é eu te dou duas opções e você escolhe uma simples vamos lá beleza vamos lá No Pique Rádio ou TV? vai moretar já vai moretar não é fácil no Pique TV legal Alex ou Djalminha? Djalminha Dudu ou Edmundo? puta Dudu Baixola Dudu Baixola Caraca isso é difícil não dá pra dar no meio? Dudu ou Baixola no Pique é assim Roberto Avalone tava indo lá de cima me dando risada agora aí você me pegou escolhe um vai Dudu boa o que foi mais o que mais representou você? Paulista de 93 ou Liberta de 99? Paulista de 93 sem dúvida Junior Baiano ou Clebão? Clebão Clebão maravilhoso Galeano ou Pierre? Galeano Silvio Santos ou Faustão? caracas eu gosto dos dois cara Silvio Santos William Bonner ou Boris Casoy? Bonner Lúcio ou Felipão? puta caraca eu gosto dos dois acho os dois maravilhosos importantíssimos Lúcio ou Felipão ou Abel? Abel tá em terceiro né? Lúcio ou Felipão? vou de Lúcio tá Paulo Nunes ou Rony? Rony Rock Junior ou Zago? Rock Junior essa é difícil Evair ou Luizão? essa é fácil essa é fácil é pra ali meu Deus meu Deus a próxima é fácil Evair ou Matador maravilhoso a próxima volta é pular vai Allianz Parque ou Parque Antártica? essa é dura cara só pergunta difícil no pique é assim mas Allianz Parque tá qual que você pulou? eu pulei Edilson ou Paulo Nunes ah também é que o Edilson jogou muito Edilson e Capetinha Edilson ou Paulo Nunes? é que o Edilson jogou muito no Palmeiras também aí eu vou de Paulo Nunes o Edilson rasgou a passagem dele pelo Palmeiras não se respeita não precisava sim Tia Leila ou Paulo Nobre? caracas velho Tia Leila Silvio Santos ou Faustão? já foi já foi nossa os caras os caras não editaram direito isso aqui vamos lá desculpa essa aqui é por causa de um post que a gente viu no seu no Instagram com barba ou sem barba? sem barba política e esporte se misturam? ai cara acho que hoje não muito fora cara agora a última é Louro José ou Judite? ah Louro José ou Judite? Judite mas o Judite tá comigo né é isso aí valeu valeu muito bom queria que você divulgasse seus seus canais suas arrobas né pra quem quiser te seguir acho que muito palmeirense já te segue mas deixa aí o seu seu arroba vai aparecer a arte aqui em cima ah legal cara no Instagram arroba rgotino no Twitter arroba rgotino com dois t's né com dois t's R G O T T I N O de Reinaldo Gotino no Facebook é o facebook.com.br Reinaldo Gotino e tô na Record todos os dias de segunda a sexta das 11h50 até as 3h20 da tarde com o balanço geral eu o Lombardi a Fabiola e a Judite maravilha queria agradecer muito sua presença aqui Gotino por ter apoiado e ter aceitado o convite do Pó de Porco nesse nosso início de história aqui queremos te receber mais vezes porque eu tenho certeza que histórias não faltam e deixar o time mercado pra quem é palmeirense e não não arruma briga com o Gotino lá no Allianz Parque o cara ele é trocador ganharia a medalha de ouro na Olimpíada menina Gotino muito obrigado pela presença pra mim é uma honra te receber aqui um comunicador monstro eu tô começando aqui tava nervoso mas pô ser gente boa demais então deu pra me soltar muito obrigado galera siga a gente nas redes sociais se inscreva no canal ativa o sininho Pó de Porco avante palestra e segura os porcos valeu valeu até a próxima Tchau 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 Tchau